Boa tarde, hoje é quarta-feira, 24 de junho. Está começando pela Rádio TV Assembleia o programa plenário. Em instantes, inicia a sessão extraordinária virtual para a votação de sete matérias. São três projetos do Poder Executivo e quatro de origem parlamentar. A pauta dessa, que será a nona sessão virtual da Assembleia Legislativa, foi definida na reunião de líderes na semana passada, no dia 18. E vamos já direto com as matérias. Começando pelo projeto do deputado Zé Nunes, do Partido dos Trabalhadores. É um projeto do ano de 2016, que institui a Semana Estadual de Incentivo ao Ciclismo aqui no Rio Grande do Sul. Na sequência, um projeto que inclui no calendário de eventos do Estado do Rio Grande do Sul e também no calendário de eventos do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, a Semana Farroupilha de Esteio. Esse projeto é o de número 38 do ano de 2018, e a proponente é a deputada Anne Ortiz, do Cidadania. Na sequência, um projeto de 2019, que institui o Dia Estadual do Nikkei a ser comemorado no dia 20 de junho. O proponente desse projeto é o deputado Sérgio Pérez, do Republicanos. Na sequência, um projeto também do ano passado, que denomina a rodovia Senair Maicá, a RS 536, em toda a sua extensão, de iniciativa do deputado Luiz Marenco, do PDT. E as outras matérias são do Poder Executivo. A 491 é um projeto, também do ano passado, que autoriza o DAIR, o Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, a transferir ao município de Nova Pádua a titularidade desse segmento da rodovia, VRS 814. O outro projeto, também do ano passado, autoriza o Executivo a alienar, de forma gratuita ou onerosa, lotes urbanos integrantes do Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social, em execução pela Secretaria de Obras e Habitação às Famílias Beneficiárias. É um projeto do Poder Executivo e, da mesma forma, só muda depois o conteúdo, o projeto 515 do Poder Executivo, também do ano passado. Nós estamos aqui no Salão Júlio de Castilhos e o Plenário 20 de setembro já está aqui, o presidente, inclusive, já está, neste momento, lá, posicionado, porque, em instantes, ele vai iniciar a sessão. E, atualmente, os líderes definem a pauta, na semana anterior, à votação no Plenário. Nessa terça-feira, ontem, portanto, a reunião de mesa definiu pela continuidade das medidas de corte de 30% no custeio, em vigor desde o início da pandemia. A interrupção do recesso parlamentar precisa passar também pela aprovação do Plenário. E, na sequência, durante a reunião que eles definiram as matérias que serão votadas, na próxima quarta-feira, 1º de julho. As informações são do Antônio Zamanski. Os deputados estaduais participaram de duas reuniões importantes, na manhã desta terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa, coordenadas pelo chefe do Legislativo, o deputado Hernani Polo. Eles definiram novas medidas restritivas que valem até o dia 11 de julho. Entre elas, o limite de um assessor por parlamentar que podem entrar aqui na Assembleia. Também se mantém a suspensão das diárias, os 30% de contingenciamento da verba de gabinete e ainda ficou definida a suspensão do recesso parlamentar. O presidente da Assembleia, o deputado Hernani Polo, explica melhor estas medidas. Tomamos uma decisão hoje pela mesa diretora de suspender o recesso parlamentar. Estamos providenciando legalmente essa manutenção, a prorrogação da nossa sessão ordinária para que a gente continue desenvolvendo as atividades das reuniões, das comissões, do próprio plenário. Então, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não terá recesso parlamentar por uma decisão da mesa diretora nesta manhã. Assim como também nós ampliamos as restrições, tendo em vista esse momento que estamos vivendo e até porque tudo está sendo realizado de forma remota, as reuniões, comissões, plenário. Então, estamos limitando o máximo possível dentro das condições, só mantendo a essencialidade para o funcionamento dessas atividades. Então, também foi uma decisão aqui da mesa diretora, assim como a prorrogação das suspensões, que nós já havíamos decidido lá no mês de março, de diárias, de passagens aéreas. Enfim, prorrogamos essa suspensão, exatamente buscando dessa forma fazer com que o Parlamento mantenha as suas atividades, mas buscando em todos os sentidos a economia, enfim, a racionalização dos gastos públicos e com isso também contribuindo com o Estado nesse grande enfrentamento que estamos passando. Depois da reunião da mesa diretora, os parlamentares participaram da reunião de líderes, que definiu a pauta de votações para a semana que vem. E para a próxima semana, na sessão do dia 1º de julho, são mais quatro projetos de leis que estarão aí na pauta da ordem do dia. Projetos de origem do Executivo e também aqui de parlamentares e deputados que estão tramitando na Casa. Bom, vocês acompanharam essa reunião de mesa e de líderes ontem. É importante destacar que, pela primeira vez, não vai ter recesso parlamentar no mês de julho aqui. Em função dessa pandemia do coronavírus, o presidente ontem, na reunião de mesa, inicialmente reuniu toda a mesa diretora e, na sequência, os líderes de bancada. São os líderes tanto de bancada quanto os partidários das 16 bancadas, com assento aqui no Poder Legislativo, elas que definem, inclusive, depois a pauta de votações. O ingresso na Assembleia Legislativa continua ainda não fechado ao público. Alguns parlamentares vêm trabalhar aqui, também alguns assessores que vêm acompanhar todo o trabalho e eles vêm realizar muita... muitos deputados, inclusive, podem estar, neste momento, nos seus gabinetes, participando, pronto já para participar da sessão plenária. Vamos à mesa, que agora o presidente Irânio Polo já vai iniciar esta, que será a nona sessão plenária virtual da Assembleia Legislativa Gaúcha. Fiquem agora, então, com a sessão plenária. Possamos ter um melhor andamento da nossa sessão. E, havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária, que acontece por meio do sistema de deliberação remota, instituído aqui pela nossa Assembleia Legislativa. De acordo com as nossas conexões virtuais, aqui, por mim, visualizada, há 42 parlamentares presentes. Informo que a sessão está sendo transmitida ao vivo pelos canais da TV Assembleia e pelos registros de gravação do sistema de deliberação remota. Uma saudação às senhoras deputadas, aos senhores deputados, aos servidores da casa, a todos aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia e pelos demais canais virtuais aqui do Parlamento Gaúcho, a todos os assessores que nos dão suporte aqui para a realização desta nossa sessão extraordinária virtual. Gostaria de informar a todos os deputados e deputadas que ontem, na reunião de mesa e depois, na reunião de líderes, nós aprovamos uma resolução, até tendo em vista esse momento que estamos vivendo agora, que é um momento, talvez, de todo esse processo mais crítico que se apresenta e que requer, obviamente, todos os cuidados e medidas necessárias, nós adotamos aqui na casa uma limitação, pelo menos até o dia 11 de julho, aí, lá na frente, vamos avaliar novamente essa situação, uma limitação da ocupação de um parlamentar, mas um assessor no máximo para que a gente limite, e que todas as atividades possam ser realizadas de forma remota, dentro do possível. Vamos manter aqui o necessário, obviamente, para a realização das nossas atividades, comissões, plenário, reunião de mesa e de líderes. Então, delimitamos aí, junto com a mesa diretora, essa ocupação, para que a gente evite, obviamente, que a gente tenha uma grande concentração, um grande número de pessoas aqui na casa, até porque as atividades todas estão sendo realizadas de forma remota, e claro que, para que isso aconteça, o suporte mínimo é necessário, então, pedimos a compreensão de todos os deputados e deputadas, nesse sentido, a gente sabe que o momento, é um momento que todos nós estamos vivendo, um momento novo, um momento diferente, e a compreensão de todos é fundamental para que a gente faça essa travessia aí, da melhor forma possível. Dessa forma, então, vamos entrar diretamente ao período da ordem do dia, e, na sequência, então, vamos proceder à chamada nominal para a verificação de quórum para a deliberação. Talento que são necessários, no mínimo, 28 deputados para darmos início ao período de votação. Vamos, então, à chamada das presenças. Deputado Edgar Preto. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Ah, perdão. Deputado Fernando Marrone. Deputado Fernando Marrone. Deputado Luiz... Jefferson Fernandes. Deputado Jefferson Fernandes. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Deputado Pepe Vargas. Deputada Sofia Cavedon. Presente. Ok. Deputado Valdeci Oliveira. Presente, presidente. Deputado Zé Nunes. Presente, presidente. Deputado Carlos Burigo. Presente, presidente. Deputado Edson Brum. Presente, presidente. Deputado Fábio Branco. Seu lado. Deputado Gabriel Souza. Gabriel, presente, presidente. Deputado Gilberto Capuani. Deputado Sebastião Melo. Presente, presidente. Deputado Thiago Simão. Presente, presidente. Deputado Vilmar Zanquin. Presente, presidente. Deputado Adolfo Brito. Presente, presidente. Deputado Frederico Antunes. Frederico, presente. Deputado Isur Kock. Presente. Deputado Sérgio Turra. Presente, presidente. Presente, presidente. Deputado Silvana Covati. Presente, presidente. Deputado Luísio Clasmo. Presente, presidente. Deputado Dirceu Francisco. Deputado Elizondo Sabino. Presente. Deputado Nunes. Deputado Kelly Boraes. Presente, presidente. Presente, presidente. Deputado Capitão Macedo. Capitão Macedo, presente. Deputado Rui Irigaray. Deputado Rui Irigaray. Deputado Rui Irigaray. Deputado Rui Irigaray. Deputado Teneto Cornel Zucco. Deputado Vilmar Lourenço. Presente, presidente. Deputado Eduardo Loureiro. Presente, presidente. Deputado Gerson Burman. Presente. Deputado Juliana Brizola. Presente. Deputado Luiz Marenco. Presente. Deputado Luiz Henrique Viana. Presente. Deputado Matheus Vesp. Presente, senhor presidente. Deputado Pedro Pereira. Presente. Deputado Azilá Breitenbach. Presente. Deputado Alciso Oliveira. Presente, presidente. Deputado Elton Weber. Presente, presidente. Deputado Franciane Baier. Presente, presidente. Deputado França Omenci. Presente, presidente. Deputado Fábio Osterman. Presente, senhor presidente. Deputado Sérgio Pérez. Deputado Sérgio Pérez. Presente, presidente. Deputado Giuseppe Rezgo. Presente. Deputado Ayrton Lima. Presente, presidente. Deputado Paparico Bac. Presente, presidente. Deputado Doutor Thiago Duarte. Presente, presidente. Deputado Eric Lins. Deputado Luciana Gênero. Deputado Luciana Gênero. Presente. Ok. Deputado Neryl Carteiro. Deputado Gaúcho da Geral. Deputado Anny Ortiz. Presente. Ok. Deputado Rodrigo Maroni. Presente, Hernani. Ok. Vamos à segunda chamada. Deputado Edgar Preto. Deputado Fernando Maroni. Presente, presidente. Deputado Jefferson Fernandes. Presente. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Presente. Deputado Mainardi. Deputado Fábio Branco. Presente, presidente. Deputado Pepe Vargas. Deputado Pepe Vargas. Deputado Gilberto Capuani. Deputado Capuani. Deputado Francisco. Presente, presidente. Deputado Lara. Deputado Lara. Deputado Rui Irigarai. Presente, presidente. Deputado Tenente Cornel Zucco. Deputado Zucco. Deputado Marenco. Deputado Marenco. Deputado Erick Lins. Deputado Erick Lins. Deputado Erick Lins. Deputado Nerio Carteiro. Deputado Gaúcho da Geral. Presente. Presente, Gaúcho. Encerrado a verificação. Com 46 deputados presentes, há quórum para deliberar. Passamos, então, a ordem do dia da presente sessão. E na ordem do dia, projeto de lei 40-2016, de autoria do deputado Zé Nunes, que institui a Semana Estadual de Incentivo ao Cielinismo, ciclismo, ciclismo, ao ciclismo no Rio Grande do Sul. Com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator a deputada Juliana Brizola. Parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desportos, Ciência e Tecnologia. Parecer favorável da Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Deputado Luiz Henrique Viana. Parecer favorável. Está em discussão o projeto de lei 40-2016, que institui a Semana Estadual do Rio Grande do Sul. E inscrito para discutir o projeto, deputado Zé Nunes. Os deputados que desejarem se inscrever, por gentileza, utilizem o chat. E assim vamos proceder, então, ao andamento aqui na discussão do projeto. Deputado Zé Nunes, a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos. Boa tarde, presidente. Minha saudação, senhor presidente, senhores deputados, deputadas. Presidente, eu quero dizer da minha satisfação de ter esse projeto em votação no nosso plenário de hoje, na nossa sessão. projeto que, neste momento de pandemia, onde que debatemos o isolamento social, neste momento que discutimos a viabilidade do transporte coletivo nas cidades. E nós estamos acompanhando o debate da nossa capital, Porto Alegre, que vive esse drama. Nós buscarmos aprovação de um projeto que promove o uso da bicicleta, promove o ciclismo como meio de transporte, como lazer, enfim. É, sem dúvida nenhuma, algo bastante importante. O Rio Grande do Sul, ele tem uma tradição nas suas cidades operárias já há muitos anos do uso da bicicleta. Nós podemos acompanhar as nossas cidades da região do Vale dos Sinos, que historicamente os trabalhadores usaram e usam ainda bastante esse meio de transporte. Nós temos uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Pelotas, a Faculdade de Medicina, onde que constatou que 17% dos trabalhadores de Pelotas usam o meio de transporte à bicicleta. Mais ou menos 20 mil trabalhadores circulam todos os dias nas ruas da cidade utilizando a bicicleta. Sem dúvida nenhuma, este é um modal que ele precisa estar dentro do planejamento das nossas cidades. No planejamento viário, cada vez mais ele precisa estar presente nos nossos planos e nos projetos de construção de cidades mais sustentáveis, cidades mais humanas, cidades mais voltadas para as pessoas. Nós temos, na Europa, países que têm a referência do transporte na bicicleta, como a Holanda, Dinamarca, Noruega, tem neste modal de transporte um dos seus componentes mais importantes. Na Europa, inclusive, se discute ciclovias entre cidades e até mesmo ligando o país. Nos Estados Unidos, a cidade de Nova York também é uma referência no avanço e no aperfeiçoamento do uso da bicicleta, assim como nós temos aqui o destaque Uruguai aqui na nossa América do Sul. O Brasil tem avançado nesse sentido. Nós tivemos, com a criação do Ministério das Cidades, nos governos Lula e Dilma, nós tivemos vários programas. Nós tivemos muitos municípios que tiveram recursos para financiar ciclovias e prepararem suas cidades para o modal cicloviário. Nós também entendemos que precisamos, aqui no estado do Rio Grande do Sul, avançar nessa área. O Rio Grande do Sul, as cidades, muitas cidades estão cada vez mais debatendo esse assunto. E nós precisamos, efetivamente, investir em políticas e iniciativas que deem um aspecto de proporcionar a locomoção dos trabalhadores e da população da cidade com meios que se multipliquem e diversifiquem os modais que hoje existem. E tem uma questão fundamental, que é dar segurança para o nosso usuário da bicicleta. Isso é uma questão muito importante. É importante a gente romper com o preconceito que hoje existe de que a bicicleta é um meio de transporte atrasado, que a bicicleta é um meio de transporte somente para os mais pobres. A bicicleta é um moderno meio de transporte e dialoga com a sustentabilidade, dialoga com o momento que nós vivemos no mundo no sentido de construir cidades mais humanas. O nosso projeto prevê a semana do dia 25 de fevereiro, que é uma data marcante por um fato acontecido em Porto Alegre, quando tivemos um atropelamento de um grupo de ciclistas. Esse fato ganhou muita notoriedade. E nós pretendemos, senhor presidente, com esse projeto, fazer, na verdade, um incentivo ao debate nas cidades, pelo Estado, que se tenha uma semana de debate sobre o uso da bicicleta. Nós precisamos envolver a população nesse debate, nós precisamos envolver os poderes públicos municipais, às secretarias de planejamento urbano das cidades e também o Estado se envolver em uma política para este meio de transporte, para que seja seguro. Obrigado, presidente. Ok, obrigado, deputado Zé Nunes, que fez a manifestação. Dando sequência, eu peço só a gentileza que todos mantenham os microfones desativados, todos os colegas, deputados e deputadas, inscrita, deputada Sofia Carvedor e, posteriormente, deputado Luiz Henrique Viana. Deputada Sofia, a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos. Obrigada, presidente. Eu quero me manifestar parabenizando o deputado Zé Nunes. Eu, que estou de Porto Alegre e era vereadora, quando nós tivemos aquele crime contra ciclistas, a intolerância nas ruas de Porto Alegre e acho que daquele movimento que foi apoiado internacionalmente, deputado Zé Nunes, muita coisa mudou e nós começamos, pelo menos, a ter visibilidade das mortes no trânsito de ciclistas por falta de respeito, de conhecimento do código de trânsito, da distância que tem que deixar, do direito, direito, que o ciclista tem de andar nas avenidas, porque o motorista, muitos motoristas de carro, acho que ciclistas não devem, que só atrapalham. E, ao contrário, está previsto no código de trânsito, temos que ter respeito, eles têm prioridade, têm que deixar distância, têm que saber conviver e valorizar, porque quem está de bicicleta está poluindo menos e está fazendo com que o trânsito flua mais tranquilamente, com menos engarrafamento e está proporcionando, com certeza, saúde para quem utiliza esse meio de transporte. Eu também quero fazer referência, deputados Zé Nunes, deputados e deputadas, que uma das políticas para a reabertura, para o fim do isolamento na França, é a de financiar o conserto de bicicletas. Olha que bonito, claro, um país desenvolvido como a França, com recursos para isso, oferecendo 400 euros para quem quisesse colocar em dia sua bicicleta, ou comprar uma bicicleta, para estimular o uso desse transporte individual, portanto, com menos problema de contágio nos transportes coletivos, no metrô, nos metrôs. Então, trago mais esse elemento, porque nós vamos conviver por muito tempo com a pandemia, estamos num momento dramático, aliás, aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, então, é muito bem-vindo o incentivo, o estímulo, a marcação de um período para fazer o debate. Acho que daquele atropelamento também resultou da tensão em Porto Alegre, em movimentos importantíssimos, e tem-se, por isso, construído ciclovias, quer dizer, a segurança que o Zé Nunes falou, ela é muito importante, tem que estar no planejamento das cidades. Nós não podemos não pensar em separar espaço para os ciclistas, se queremos que os trabalhadores e trabalhadoras tenham condições de utilizá-los, tem que ter política e integração com os demais modais. Então, parabéns, Zé Nunes, votamos muito orgulhosos da iniciativa do Ciclista. Obrigado, deputado Sofia Cavedon. Inscrito agora na sequência, deputado Luiz Henrique Viana, a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos. Deputado Viana. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, as pessoas que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais, em primeiro lugar, parabenizar o deputado Zé Nunes. É importantíssimo, hoje em dia, se pensar na maior utilização da bicicleta como meio de transporte, ocupar mais os espaços públicos. Em 2017, quando vereador em Pelotas, eu tive a oportunidade de apresentar um projeto de lei de uma semana municipal do Ciclista em Pelotas, que foi aprovada. Naquela época, nós tínhamos quase 50 quilômetros de ciclovias e ciclofaixas em Pelotas, que foram aprovados já, e a previsão pelo plano de mobilidade urbana de Pelotas é fazer com que se chegue a 226 quilômetros de ciclovias até o ano de 2028, que não está longe. Isso é importante também para a saúde. Não deixe também de ser importante para a saúde. Mas nós vemos aí exemplos, especialmente no exterior, e já alguns também no Brasil, de cidades que aumentam bastante a sua malha de ciclovias ou ciclofaixas também, para ciclistas, possibilitando não só esse meio de transporte, que provavelmente deixe de ser alternativo até, como se diz hoje, porque pode ser muito mais utilizado e não ser alternativo, dependendo, é lógico, de clima e outras situações, mas é importante para o desenvolvimento das cidades. Parabéns, deputados Renunes, que possamos nós também nos conscientizarmos e ajudarmos a desenvolver essa cultura na utilização da bicicleta. Obrigado, deputado Luiz Henrique Viana. Não havendo mais inscritos para discutir o projeto 40-2016, passamos então ao encaminhamento. Estamos, portanto, no encaminhamento do projeto de lei 40-2016. Não temos inscritos para encaminhar. E outra coisa. Oi, temos microfones abertos, colegas. No encaminhamento deste, das demais matérias, eu solicito aos líderes das bancadas que façam a sua inscrição ou do deputado ou deputada que irá falar, fazer a sua manifestação em nome da bancada. Eu vejo o deputado Maynard está solicitando a palavra. O seu microfone está desativado, deputado Maynard. Já tive. Obrigado. Solicito para justificar a ausência na sessão de hoje do deputado Edgar Preto. Então, o senhor, por favor, não precisa nem fazer a leitura do nome dele, porque ele não estará na sessão por um problema de saúde e que ele vai fazer depois a justificativa de acordo com o regimento. Ok. Para justificar, presidente. Muito obrigado. Feito o registro, deputado Maynard. Então, já aqui feito o registro de vossa excelência. Não havendo mais, não havendo deputados inscritos para encaminhar, passamos então à votação do projeto de lei 40-2016. Está em votação. Como vota o deputado Fernando Marrone? Favorável, presidente. Deputado Jefferson Fernandes? Favorável. Deputado Luiz Fernando Maynard? Favorável. Deputado Pepe Vargas? Favorável. Deputado Sofia Cavedon? Favorável. Deputado Valdeci Oliveira? Favorável, presidente. Deputado Zé Nunes? Favorável, presidente. Deputado Carlos Burigo? Favorável, senhor presidente. Deputado Edson Brum? Favorável, senhor presidente. Deputado Fábio Branco? Fábio Branco? Favorável, presidente. Deputado Gabriel Souza? Deputado Gilberto Capuante? Favorável, presidente. Deputado Sebastião Melo? Favorável, presidente. Presidente Gabriel, favorável. Favorável, Gabriel. Deputado Tiago Simão? Deputado Tiago, favorável, senhor presidente. Deputado Gilmar Zanquin? Sim, presidente. Sim, presidente. Favorável. Deputado Poblito? Voto a favor, presidente. Deputado Frederico Antunes? Frederico, favorável. Deputado Issur Coque? Parabenizando o autor Zé Nunes, favorável. Deputado Sérgio Turra? Favorável, presidente. Deputado Silvana Covati? Favorável, presidente. Deputado Aloysio Clávio? Bota a favor, presidente. Deputado Dirceu Franciscon? Favorável, senhor presidente. Deputado Elizalde Sabino? Favorável. Deputado Akele Moro? Favorável, presidente. Deputado Luiz Augusto Lara? Deputado Capitão Macedo? Favorável. Deputado Rui Irigarai? Nereu? Favorável, presidente. Deputado Coronel Zucco? Favorável. Deputado Vilmar Lourenço? Deputado Eduardo Loureiro? Favorável, presidente. Deputado Jardimson Burman? Favorável, presidente. Deputado Juliana Brizola? Deputado Juliana Brizola? Sim, presidente. Deputado Luiz Marenco? Voto sim, presidente. Deputado Luiz Henrique Viana? Favorável. Deputado Matheus Vesp? Favorável, senhor presidente. Deputado Pedro Pereira? Favorável. Deputado Zilabra Aitembach? Favorável, senhor presidente. Deputado Alciso Oliveira? Favorável, presidente. Deputado Elton Weber? Favorável, senhor presidente. Deputado Franciane Bayer? Favorável, presidente. Deputado França Omenci? Favorável, presidente. Deputado Sérgio Pérez? Favorável, presidente. Deputado Fábio Osterman? Favorável, presidente. Deputado Giuseppe Rezbo? Voto favorável, presidente. Deputado Ayrton Lima? Voto favorável, presidente. Deputado Paparico Bach? Voto favorável, presidente. Deputado do doutor Tiago Duarte. Favorável, presidente. Deputado Eric Lins. Favorável. Deputado Luciana Genro. Voto sim. Deputado Neryl Carteiro. Deputado Gaúcho da Geral. Voto sim, presidente. Deputada Anne Ortiz. Favorável, presidente. Deputado Rodrigo Maroni. Vamos lá, novamente, a segunda chamada. Deputado Luiz Augusto Lara. Favorável, presidente. Ok. Deputado Vilmar Lourenço. Deputado Vilmar Lourenço. Deputado Neves. Maririo Carteiro. E deputado Rodrigo Maroni. Está encerrada a votação. Com 50 votos favoráveis e nenhum voto contrário, está aprovado o projeto de lei 40-2016, que institui a semana estadual do incentivo ao ciclismo no Rio Grande do Sul, de autoria do deputado Zé Nunes. Na ordem do dia, projeto de lei 38-2018, de autoria da deputada Anne Ortiz, que institui no calendário oficial de eventos do estado do Rio Grande do Sul e no calendário de eventos do Parque Estadual Assis Brasil, de exposições Assis Brasil, a semana farroupilha de esteio, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator o deputado Elisandro Sabino. Também com parecer favorável da Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Desporto, Ciência e Tecnologia, deputado o relator Luiz Marenco. Vai ser favorável da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, o relator deputado Zé Nunes. Está em discussão com o projeto. Mais uma vez, eu informo aos deputados que desejarem fazer a inscrição para a discussão, que utilizem o chat e, posteriormente, no encaminhamento que os líderes façam a sua inscrição ou do deputado ou deputada que irá fazer a manifestação em nome da bancada. Não havendo inscritos para discutir o projeto... Não, eu encaminho, eu vou encaminhar. Ok. Então, passamos ao encaminhamento do projeto de lei 38 de 2018, inscrita para encaminhar. a deputada Anny Ortiz, pelo Cidadania. Deputada Anny, a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos. Presidente Hernani, colegas deputados, uma boa tarde a todos. A semana farroupilha de esteio, do município de esteio, que é realizada no Parque de Exposições, ela é muito tradicional na cidade e muito diferenciada também. Por isso, a nossa proposição para que fosse incluída no calendário oficial do Estado. A gente está passando por um momento difícil aí, provavelmente, esses eventos serão... Alô, presidente, só um minutinho que eu estou com problema na conexão aqui. Mas estamos ouvindo bem, o som aqui está chegando bem, deputada Anny. Ah, está bem, é que apareceu uma mensagem aqui no meu celular. Convidar a todos os parlamentares que não tiveram ainda a oportunidade, quando tiver a oportunidade de conhecer, porque realmente é um acampamento diferenciado. E o formato que é feito. Então, eu agradeço a CCJ, aos deputados da CCJ e aos deputados da Comissão de Mérito, o qual passou a nossa comissão, que aprovou por unanimidade esse projeto, que teve a sua tramitação concluída na Assembleia, incluindo no calendário oficial de eventos do Estado, do Parque Estadual de Exposições, a Semana Farroupilha de Esteio. Anualmente, esse evento é realizado em setembro, e a gente espera que até setembro a gente possa retomar muitas atividades. Talvez, né, as nossas festividades aqui da Semana Farroupilha sejam uma delas. Então, agradeço a todos e peço o voto favorável dos demais colegas. Obrigada. Ok, obrigado, deputada Anny Ortiz, que fez sua manifestação. Não havendo mais inscritos para encaminhar, passamos à votação do projeto de lei 38 de 2018. Está em votação. O voto é o deputado Fernando Marrone. Favorável, presidente. Deputado Jefferson Fernandes. Minha vota é favorável. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Favorável. Deputado Pepe Vargas. Favorável. Deputada Sofia Cavedon. Favorável. Deputado Valdeci Oliveira. Favorável. Deputado Zé Nunes. Favorável, presidente. Deputado Carlos Burigo. Favorável. Deputado Edson Brum. Favorável, senhor presidente. Deputado Fábio Branco. Favorável, presidente. Deputado Gabriel Souza. Deputado Gilberto Capuani. Favorável, presidente. Deputado Sebastião Melo. Voto sim, presidente. Deputado Thiago Simão. Voto sim, presidente. Deputado Vilmar Zanquin. Voto sim, presidente. Deputado Adolfo Brito. Voto a favor, presidente. Deputado Frederico Antunes. Frederico, favorável. Deputado Isurco. Deputado Isurco. Favorável. Deputado Sérgio Turra. Favorável. Deputado Silvana Covati. Favorável. Deputado Luizio Clasmo. Voto sim, presidente. Deputado Dirceu Francisco. Favorável, senhor presidente. Deputado Lisandro Sabino. Deputado Luizio Clasmo. Presidente. Presidente Gabriel, favorável. Ok, deputado Gabriel. Deputado Sabino. Deputado Sabino, favorável. Ok, deputado Akele Moraes. Favorável, presidente. Deputado Lara. Lara, favorável, presidente. Deputado Capitão Macedo. Capitão Macedo, favorável. Deputado Rui Irigarai. Rui Irigarai, favorável, presidente. Deputado Tenente Cornel Zucco. Voto como meus colegas da bancada. Favorável. Deputado Vilmar Lourenço. Deputado Eduardo Loureiro. Voto favorável, presidente. Deputado Gerson Burman. A favor, presidente. Deputado Juliana Brizola. Voto favorável, presidente. Cinco. Voto sim, presidente. Voto Luiz Henrique Viana. Sim, presidente. Deputado Matheus Vesp. Deputado Papari. Deputado Pedro Pereira. Favorável, presidente. Deputado Zilabra Etenbach. Favorável, presidente. Deputado Alciso Oliveira. Favorável, presidente. Deputado Elton Weber. Favorável, senhor presidente. Deputado Franciane Baier. Favorável, presidente. Deputado França Mense. Favorável, presidente. Deputado Sérgio Benares. Acompanhe a minha liderança. Favorável, presidente. Deputado Fábio Osterman. Favorável, senhor presidente. Deputado Giuseppe Rezbo. Voto sim, presidente. Deputado Ayrton Lima. Favorável, presidente. Deputado Paparico Bach. Voto favorável, presidente. Deputado Doutor Thiago Duarte. Favorável, presidente. Deputado Eric Lins. Deputado. Deputado Luciana Genro. Favorável. Deputado Neryl Carteiro. Deputado Eric. Favorável, tá? Deputado Neryl Carteiro. Deputado Gaúcho da Geral. Favorável, presidente. Deputado Ayrton Ortiz. Favorável, presidente. Deputado Rodrigo Maroni. Favorável, Hernani. Vamos lá. Voto favorável, deputado Matheus Vespe. Não sei se você havia computado o meu voto. Isso, já ia lhe chamar novamente. Então, Vilmar Lourenço. Deputado Vilmar Lourenço. Deputado Vilmar Lourenço. Deputado Neryl Carteiro. Oi. O Vilmar Lourenço tá escrevendo aí, ó. Que é favorável, mas não tá conseguindo falar. Ah, pois é, mas aí nós precisávamos a manifestação aqui no áudio. Não tá conseguindo... Vamos tentar aqui ajustar essa questão técnica. Deputado Neryl Carteiro. Deputado Neryl Carteiro. Está encerrada a votação. Com 51 votos favoráveis e nenhum voto contrário, está aprovado o projeto de lei 38.219. Institui de autoria da deputada Anny Ortiz. Institui no calendário de eventos do Estado do Rio Grande do Sul e da Expo Inter, do Parque de Exposição do Brasil, Semana Farroquilha do Esteio. Na ordem do dia... Presidente, só pra passar pro senhor aí, o deputado Vilmar Lourenço tá com problema no microfone. Ele votou favorável. Alô, alô, tá me ouvindo melhor agora, Azulco? Agora estamos ouvindo super bem, agora estamos ouvindo. Presidente. Beleza, obrigado. Feito o registro, então, aqui do seu voto e que pede o resultado. Feito o registro, o deputado Vilmar Lourenço. Projeto de lei na ordem do dia... Obrigado, presidente. Projeto de lei 311.219, de autoria do deputado Sérgio Pérez, que institui o dia estadual do Niquei a ser comemorado no dia 20 de junho e da outras providências. Para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator o deputado Luiz Henrique Viana. Para ser favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, deputado relator Vilmar Lourenço. Está em discussão o projeto. Está em discussão o projeto... Posso falar, presidente? ...11 de 2019. Por gentileza, com a palavra, deputado Sérgio Pérez, pelo tempo regimental de três minutos. Bom, boa tarde, presidente, colegas, deputados, deputadas. Em primeiro lugar, já agradecendo pelo acordo que foi feito, pelos líderes de votar em votação em plenário, apreciação a esse projeto. Esse projeto, na verdade, é pedido pela comunidade japonesa, visto que todos os anos tem a festa do Japão aqui no Rio Grande do Sul. Eles têm usado a própria Brigada Militar ali em Parthenon e tem sido... Já fica pequena para os três dias que passa mais de 15 mil pessoas. Claro que não é só japoneses, tem todo tipo de pessoas que vão prestigiar. E ali é apreciado a cultura japonesa. E sendo que Nikkei, segundo já feitas pesquisas, análise, tem mais de 2 milhões e 700 no Brasil fora do Japão, que é nascido Nikkei, aqueles nascidos japoneses fora do Japão. Então, foi pedido para receber essa data, embora um pouco demorado, que poderia ter sido semana passada, para poder já comemorar esse ano, mas como devido à pandemia, com certeza, o ano que vem. Então, eu quero aqui agradecer a todos, pedir o voto, claro, para que essa comunidade aqui muito tenha ajudado o nosso país aqui com a sua tecnologia, até mesmo na agricultura, em tudo que eles fazem, como nós temos aqui os imigrantes japoneses, italiano, polonês e alemão, ter enriquecido o nosso Estado por essa diversidade. Então, quero aqui agradecer a todos e pedir o voto favorável. Obrigado. Ok, muito obrigado, deputado Sérgio Pérez, que fechou a manifestação. Eu vou usar no Twitter, velho, agora. Temos microfones abertos. Não havendo mais inscritos para discutir o projeto, passamos, então, ao encaminhamento do Projeto de Lei 311-2019. Não havendo inscritos para encaminhar, está em votação o Projeto de Lei 311-2019. Como vota o deputado Fernando Marrone? Sim, presidente. Deputado Jefferson Fernandes? Meu voto é favorável. Deputado Luiz Fernando Mainardi? Sim. Deputado Pepe Vargas? Voto favorável. Deputado Sofia Cavedon? Eu. Deputado Valdeci Oliveira? Favorável, presidente. Deputado Zé Nunes? Deputado Carlos Burigo? Deputado Carlos Burigo? Voto favorável, senhor presidente. Deputado Edson Brum? Voto favorável, senhor presidente. Fábio Branco? Voto favorável. Deputado Gabriel Souza? Voto favorável, presidente. Deputado Gilberto Capuani? Favorável, presidente. Deputado Sebastião Melo? Também voto favorável, presidente. Deputado Thiago Simão? Deputado Thiago Simão? Voto favorável, presidente. Deputado Marlon Zanquin? Sim, presidente. Favorável. Deputado Adolfo Brito? Voto a favor. Deputado Frederico Antunes? Favorável, Frederico. Deputado Sérgio Turra? Deputado Sérgio Turra? Deputado Sérgio Turra? Deputado Sérgio Turra? Deputado Sérgio Turra favorável. Deputado Silvana Kovat? Favorável, presidente. Deputado Luiz Eclatina? Voto sim, presidente. Deputado Dirceu Francisco? Favorável, senhor presidente. Deputado Lisandro Sabino? Favorável. Deputado Akele Moraes? Favorável, presidente. Deputado Luiz Augusto Lara? Favorável, presidente. Deputado Capitão Macedo? Favorável. Deputado Rui de Garay? Favorável, presidente. Deputado Tenente Coronel Zucco? Favorável, presidente. Tudo bem? Deputado Vilmar Lourenço? Favorável. Deputado Eduardo Loureiro? Favorável, presidente. Deputado Jarson Burman? Favorável, presidente. Deputado Juliana Brizola? Presidente. Deputado Luiz Marenco? Deputado Luiz Henrique Viana? Favorável. Deputado Matheus Vesp? Favorável, senhor presidente. Deputado Pedro Pereira? Favorável. Deputado Azilá Breitembarque? Voto sim, presidente. Deputado Alciso Oliveira? Deputado Elton Weber? Favorável, senhor presidente. Deputado Franciane Baier? Favorável, presidente. Deputado França Omenci? Favorável, presidente. Deputado Sérgio Pérez? Sim, presidente. Deputado Fábio Osterman? Favorável, presidente. Deputado Giuseppe Riesgo? Voto favorável, presidente. Deputado Ayrton Lima? Voto favorável, presidente. Deputado Paparico Bach? Voto favorável, presidente. Deputado Tôr Thiago Duarte? Voto favorável, presidente. Deputado Eric Lins? Favorável, presidente. Deputado Luciana Gêer? Favorável. Deputado Nelinho Carteiro? Deputado Gaúcho da Geral? Sim, presidente. Deputado Anny Ortiz? Deputado Rodrigo Maroni? Deputado favorável. Favorável, Hernani? Sim, também, Rodrigo. Hernani, conseguiu ver meu voto? Sim, sim, conseguimos, deputado Anny. Deputado Zé Nunes? Deputado Zé Nunes? Deputado Luiz Marenco? Deputado, sim, presidente. Eu estou... Presidente? Oi. Com o auxílio do senhor aí, eu estou com um problema que eu aperto para aparecer o vídeo e não está aparecendo, mas a minha presença está aí, né? Sim, sim, estamos ouvindo bem. O importante é, claro, além da sua presença, o seu visual, a sua voz, aqui está chegando bem. Eu posso estar contigo, né? Para o vídeo e os que não dá, não sei o que é. Deputado Alcísio Oliveira? Favorável, presidente. Favorável. E deputado doutor Tiago Duarte? Alguma outra coisa que ela tenha inscrito? Deputado doutor Tiago Duarte. O... Está encerrada a votação. Com 50 votos favoráveis, nenhum voto contrário, está aprovado o projeto de lei 311-2019, de autoria do deputado Sérgio Pérez. Dando sequência à nossa ordem do dia, nós temos microfones abertos, por gentileza. Microfones abertos. Na ordem do dia, projeto de lei nº 457-2019, de autoria do deputado Luiz Marenco, que denomina Rodovia Senair Maicá a ERS 536, em toda a sua extensão. Para ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator o deputado Luiz Henrique Viana. Está em discussão o projeto. Discussão o projeto 457-2019. Não tendo inscritos aqui para discutir, passamos ao encaminhamento do projeto de lei 457-2019. Está em encaminhamento do projeto. Não havendo inscritos para encaminhar, passamos então à votação. Está em votação o PL 457-2019. Como vota o deputado Fernando Maroni. Favorável, presidente. Deputado Jefferson Fernandes. Voto favorável. Deputado Luiz Fernando Mainardi. Favorável. Deputado Pepe Vargas. Deputada Sofia Cavedon. Voto sim. Deputado Valdeci Oliveira. Favorável, presidente. Deputado Zé Nunes. Deputado Carlos Burigo. Voto favorável, senhor presidente. Deputado Edson Brum. Deputado Edson Brum. Deputado Fábio Branco. Favorável, presidente. Deputado Gabriel Souza. Está bom. O presidente Hernani. Oi. Edson Brum, favorável. Ok. Deputado Gabriel Souza. Deputado Gilberto Capuani. Deputado Sebastião Melo. Voto favorável, presidente. Deputado Thiago Simão. Favorável, presidente. Deputado Vilmar Zanquin. Presidente, Gabriel favorável. Ok. Gabriel favorável. Deputado Capuani também. Acho que está atento. Capuani favorável. Favorável. Deputado Thiago Simão. Já deu? Vilmar Zanquin. Thiago Simão favorável, presidente. Ok. Obrigado. Já havia chamado. Desculpa. Deputado Vilmar Zanquin. Favorável, presidente. Deputado Adolfo Brito. Voto a favor, presidente. Deputado Frederico Antunes. Frederico favorável. Deputado Isurko. Voto favorável, presidente. Deputado Sérgio Turra. Favorável, presidente. Deputado Silvana Kovács. Favorável, presidente. Deputado Aloysio Klasma. Voto sim, presidente. Deputado Dirceu Francisco. Favorável, senhor presidente. Deputado Elizando Sabino. Favorável. Deputado Akele Moraes. Favorável, presidente. Deputado Lara. Favorável, presidente. Deputado Capitão Macedo. Favorável. Deputado Rui de Garay. Favorável. Deputado Tenente Coronel Zucco. Sim. Deputado Gilmar Lourenço. Favorável, presidente. Deputado Eduardo Loureiro. Favorável, presidente. Deputado Gerson Burman. Favorável, presidente. Deputada Juliana Brizola. Voto sim, presidente. Deputado Luiz Marenco. Sim, presidente. Deputado Luiz Henrique Viana. Favorável. Deputado Matheus Vesp. Favorável, senhor presidente. Deputado Pedro Pereira. Favorável. Deputado Zilabra Aitembach. Favorável. Deputado Alciso Oliveira. Deputado Elton Weber. Favorável, presidente. Desculpa. Elton Weber, favorável. Deputada Franciane Baier. Favorável, presidente. Ana França Omenci. Favorável, presidente. Deputado Sérgio Pérez. Favorável, presidente. Deputado Fábio Osterman. Favorável, senhor presidente. Deputado Giuseppe Rezgo. Voto favorável. Deputado Ayrton Lima. Voto favorável, presidente. Deputado Paparico Bach. Voto favorável, presidente. Deputado Doutor Tiago Duarte. Favorável, presidente. Tiago Duarte, favorável, presidente. Deputado Eric Lins. Favorável, presidente. Deputado Eric Lins. Ok. Deputado Luciana Gênero. Favorável. Quilins, favorável. Eric Lins também. Deputado Nerio Carteiro. Voto favorável, presidente. Deputado Gaúcho da Geral. Favorável, presidente. Deputado Anne Ortiz. Deputado Rodrigo Maroni. Presidente. Ok, Anne Ortiz, ok. Deputado Pepe Vargas. Não, eu não votei. Seu voto é favorável. Deputado Anne Ortiz. Sim, ok. Favorável. Deputado Pepe Vargas, favorável, presidente. Desculpe, eu estava no... Ligaram o telefone aqui e eu não vi a sua chamada. Desculpe. Ok, deputado Zé Nunes. Favorável, presidente. Caiu o meu rico sinal aqui, mas está tudo bem já. Ok, 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 ok. Então, deputado Rodrigo Maroni. Presidente, deputado da Ociso, o senhor colheu o meu voto aí? Sim, sim, colheu, ok. Tudo certo. Favorável, tá bom, obrigado. Desculpa, presidente. Encerrado a rotação. Com 52 votos favoráveis, nenhum voto contrário, está aprovado o projeto de lei 457-2019. Doutor, deputado Luiz Marinho, que denomina a Rodovia Sinaíba e IK ARS 536. Em toda a sua... Presidente. Oi. Eu quero... Primeiro, lamentar a minha internet, que eu queria fazer uma fala nesse projeto maravilhoso do Marinho, que eu homenagear o Maiká, mas eu quero aqui só dizer que no 311, senhor presidente, o meu voto é favorável, é que caiu totalmente o meu sinal que eu gostei a votar. Ok, então está registrado, deputado Zé Nunes, em que pés não altere o resultado da votação, mas feito o registro favorável do seu voto. Na ordem do dia, projeto de lei 491-2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Departamento Autônomo de Estradas e Estradas de Rodagem, o DAER, a transferir ao município de Nova Pádua a titularidade de segmento da rodovia VRS 814. Pode ser favorável da Comissão de Constituição e Justiça, tendo como relator a justiça da Fran Somense. Está em discussão... Está em discussão o projeto. Eu me escrevi, presidente, não sei se apareceu aí. Sim, está escrito aqui. É que não está, desculpa, é que não está com o seu nome, está DEL aqui. Até o pé, depois, na próxima gentileza de deixar ajustado com o nome, deputado Marenco, mais feita, sua inscrição aqui, por gentileza. Pois eu tentei, presidente, eu tentei arrumar e não consegui, o senhor me perdoe. Está, sem problema. Deputado Marenco, a palavra... Tem que sair e entrar de novo, Marenco. Tem que sair do aplicativo e entrar de novo. Se você quiser agora, para mim... Pois eu fiz, a pecinha é atrás do computador, aqui não é das melhores. Bem, vamos lá, a palavra, deputado Luiz Marenco, para o tempo regimental de três minutos. Presidente, eu acredito que não seja preciso falar de Senair Maicá, mas eu não queria deixar em branco, porque Senair Maicá, todos conhecem como compositor, como músico, como cantor, uma obra extraordinária, o cancioneiro Daúcho, o homem que percorreu Uruguai e Argentina, juntamente com o Leal Guarani, uma obra com o Gêmeo Caetano Pará. Sim. Não, deixa eu só ler... Na verdade, nós já, o projeto do Senair, nós acabamos já fazendo a votação anteriormente. Agora nós estamos na discussão do PL 491, 2019, que é um outro projeto de lei que nós estamos agora discutindo. Então, eu peço a sua compreensão aqui e que agora nós precisamos, obviamente, discutir o tema do projeto que está na pauta, sendo agora apreciado, e, posteriormente, talvez a V. Exª poderia fazer uma manifestação, um registro legítimo do seu projeto nos espaços, depois, de comunicações parlamentares, se a V. Exª compreender. Sim. E aí poderia fazer depois nos espaços das comunicações parlamentares para deixar registrado aqui o seu trabalho em cima do projeto de lei. Podemos... Me desculpe, presidente. Me desculpe, mas eu estava aqui, não sei o que aconteceu, porque eu estou enfrentando um problema hoje, estão mudando a minha internet. Ah, está bem. Então... Foi votado já o projeto? Já, já foi. Já foi votado. Por unanimidade, presidente. Por unanimidade, exatamente. Por unanimidade. Obrigado. Obrigado, meus colegas. Obrigado pela compreensão. No final, nos espaços das comunicações parlamentares, aí a V. Exª pode fazer o registro justo e legítimo aí do seu projeto, da sua iniciativa. Obrigado, presidente. Agradeço a todos os meus colegas e peço desculpas porque estou mudando a minha internet aqui em casa. Obrigado. Obrigado, deputado Marienco. Uma grande homenagem ao grande Sanair Marca. Parabéns, Marienco. Isso aí. Em discussão, o projeto 491 está inscrito para discutir o deputado Sérgio Turra e, posteriormente, a deputada Zilabra Etenbach. Deputado Sérgio Turra, a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos. Presidente, colegas e todos que acompanham essa sessão. Esse é um projeto simples, uma transferência do Estado para um município de uma rodovia em uma extensão de quase quatro quilômetros. mas muito simbólico e significativo. Para Nova Pádua, especialmente, que é um pequeno paraíso do nosso Estado e que tem, sem dúvida alguma, um dos grandes potenciais turísticos para serem desenvolvidos. E não tenho dúvida alguma que o município, um município organizado, um pequeno município como é Nova Pádua, poderá fazê-lo com muito mais condições do que o Estado. Então, eu espero que, inclusive, ontem, se não me engano, houve por parte do governo do Estado a sanção de alguns projetos similares que sirva de exemplo para que se agilizem esse tipo de situação que nós encontramos em grande número pelo Estado, de municípios que queiram a transferência de imóveis, rodovias, porque ninguém como município sabe o que fazer com uma área ou com uma parte de uma rodovia para o bem dos seus. E, obviamente, que vai repercutir para o Estado também, especialmente nesse caso de Nova Pádua. Portanto, parabéns ao governo, ao parlamento gaúcho que agilizou. Eu sei que a deputada Zilá que vai falar teve papel fundamental nesse sentido, porque eu creio que esta seja uma das grandes tarefas que nós temos também por aqui, que é agilizar, é compreender e efetivamente passar para quem melhor condições tem de, embora um trecho pequeno, de fazer com que ele reverta em prol da comunidade. Portanto, era esse o registro, o presidente já encaminhando pela bancada dos progressistas favoravelmente com louvor a este projeto. Ok, obrigado, deputado Sérgio Turra, que fez a manifestação, agora inscrita a deputada Zilá Breitenbach, posteriormente a deputada França Mendes. Deputado Zilá, a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos. Senhor presidente, senhores deputados, nós acompanhamos com o prefeito Ronaldo o encaminhamento desse projeto no DAIR. E eu diria que não haveria necessidade desse trâmite, porque ele deveria ter uma autonomia até do DAIR de passar trechos que realmente possam melhorar rodovias, desenvolver municípios. E esse projeto tem como objetivo também que o prefeito faça melhorias até o seu pórtico, que ele possa realizar investimentos, porque nós sabemos que é obra do Estado, a gente não pode investir. O prefeito Ronaldo e todos que o antecederam naquele município, tem, como já disse o deputado Turra, que eu quero agradecer a FUIA também, os deputados todos, e eu liguei até para o deputado Turra, que esse município é uma perna dentro do Estado. Ele conseguiu se estruturar, é pequeno, mas muitas vezes o tamanho do município não interfere. É a forma de fazer a gestão procurando beneficiar a cada um dos produtores. Então, Nova Pádua merece projetos, deveria ter sido votado em dezembro, mas, felizmente, ele sai do papel hoje e o prefeito agradece também a todos os senhores que votarão, porque Nova Pádua será beneficiada pelo turismo, por todas as atividades que ela tem, e pela produção, produção muito de frutas, propriedades bem organizadas. Então, o Estado poderia agilizar muitas coisas. Se tudo demora tanto, demora muito para acontecer. Então, nós gostaríamos de também pensar nisso e sugerir ao governo. Projetos que são no interesse do município, simples, precisa fazer todo esse trâmite. Vamos resolver. Eu acho que a nossa função poderá ser essa também. Ok, obrigado, deputada Zilá Breitenbach. Fez sua manifestação, agora inscrito a deputada França e, posteriormente, deputado Elton Weber. Deputada França, a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos. Obrigada, presidente. Quero aqui cumprimentar todos os meus colegas e minhas colegas. agradecer ao apoio na CCJ dos meus colegas na relatoria desse projeto. Realmente, acho que a dona Zilá, o Tuva, falaram muito bem. Hoje, o município querendo cuidar de um pedaço onde o Estado tem muitas dificuldades, é tão difícil. Acho que a gente precisa rever isso e no momento onde esse governo tem mostrado muitas coisas diferentes, agilizado, desburocratizado, acho que é o momento de a gente pensar algo nesse sentido também. A saúde, por poucos dias, poucas horas, nós aprovamos e compartilhamos daquele momento com o governador, onde serão feitas também dações de imóveis para pagamentos de dívidas na saúde, mostra que nós temos caminho, sim, para conseguir avançar nesse sentido onde o município tem interesse num pedaço, no caso de um asfalto ou até de um terreno, muitas vezes um imóvel abandonado e que o município pode dar vida aqui. Então, agradecer já desde o voto de todo mundo e parabenizar o prefeito que tem feito uma excelente gestão. Realmente, como disse a dona Zilá, é uma pérola esse município, é uma graça, a gente tem muito orgulho de fazer parte dessa região aqui. Muito obrigada a todos. Obrigado, deputada França Almeida. Se inscrito agora, o deputado Elton Weber. A palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos. Obrigado, presidente Hernani Polo, a quem eu saúdo, nosso presidente da casa, colegas deputados, deputadas, a quem nos acompanha pela TV Assembleia e pelos meios de comunicação. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a deputada Zilá Praitemba pela sua concordação e concordar com ela de que, com certeza, é muito mais simples se pudesse o Daier ou as estruturas, por exemplo, as autarquias do Estado, nestes casos, onde é, repassar o município quando o município quer receber uma rotovia de ser mais ágil esta questão. Por isso que eu faço aqui os cumprimentos da deputada Zilá Praitemba, da mesma forma, a deputada Zilá Praitemba, que se manifestou, a deputada França Almense. Parabéns, deputada, lá na Comissão de Constituição e Justiça, pelo seu trabalho também. E dizer que Nova Pádua é um pequeno paraíso, é um lugar muito abrasivo, agradável, e que as pessoas ali querem apenas que possa-se também o município fazer a sua parte em ajudar a recuperar rodovias para o transporte da produção primária, da agricultura, do meio rural. E, portanto, eu quero aqui cumprimentar a todos que votaram na CCJ, aos que trabalharam neste projeto, ao município de Nova Pádua, e também ao governo do Estado, por tomar este gesto de ceder a rodovia. Mas, reitero, que a gente possa, daqui para frente, quem sabe, junto com o Executivo, regrar diferente essa questão de repassar ou de conceder rodovias estaduais para os municípios. eu falava hoje ainda com o subchefe da Casa Civil, Bruno Freitas, e ele me dizia que tem bem mais projetos, mais de cinco, seis projetos, nesse âmbito também, que às vezes passam por uma burocracia longa de meses para poder acontecer. Parabéns pelo fato, vamos votar favorável com certeza, nosso deputado, Alcísio de Oliveira, ali na nossa bancada, certamente pode se manifestar também, mas, de nossa parte, peço apoio para aprovarmos essa cedência ao município de Nova Pádua, lugar tão abrasível e agradável na nossa Serra Gaúcha. Era isso, presidente. Obrigado. Ok, obrigado, deputado Elton Weber. Inscrito agora, deputado Pedro Pereira. A palavra está a sua distinção pelo tempo regimental de três minutos. Minha saudação, presidente, saudar os colegas deputados, deputados, mesmo as deputadas lá tendo falado, eu também quero me pronunciar porque eu conheço bem a Nova Pádua, parabenizar o prefeito Ronaldo Boniatti pelo trabalho. Nova Pádua realmente é exemplo, não só a nível estadual, como provavelmente nacional. E eu até tive um município na tribuna elogiando os prefeitos de Nova Pádua e também Vacarias, são dois municípios modelo do Estado. Nova Pádua vai ao inverso dos restantes municípios. Enquanto a maioria dos municípios não querem se se ver livre de trechos para que o Estado arrume, Nova Pádua fez o contrário, está pegando o trecho que era do Estado para si. E não só nesse sentido, presidente, demais colegas, Nova Pádua é modelo em saúde, é modelo em educação, já que eles têm um convênio com os estudantes, que eles pagam um X para os estudantes fazerem faculdade à noite ou até de dia e depois voltarem para o município, é modelo em empregos, enfim, é o modelo, como eu disse, não só regional, estadual, como nacional. Então, parabéns a esse jovem prefeito, Ronaldo Boniatti, que certamente vai longe. O Ronaldo, pelo que a gente está entendendo, ele será deputado, será nosso colega daqui a dois anos. Então, parabéns, Ronaldo. E, mais uma vez, é o modelo, assim como vagaria, prefeito Amadeu Boeira, parabéns, precisamos de prefeitos que nem vocês, audaciosos, corajosos e que façam, que não fique esperando que venha tudo do governo federal e estadual. Parabéns. Obrigado. Ok, obrigado, deputado Pedro Pereira, que fez sua manifestação, agora é escrito o deputado Tiago Simão. a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos. Obrigado, senhor presidente. Queria ratificar a manifestação de todos os colegas que me antecederam e parabenizar inicialmente a iniciativa do governo do Estado no sentido de realmente operar essa descentralização a transferência de imóveis justamente transferindo para os municípios. O Estado tem um patrimônio imobiliário muito grande, muitos imóveis sem utilização, sendo invadidos. Então, esse aproveitamento através da transferência para os municípios é muito importante porque, indiscutivelmente, o município tem muito mais condições de dar uma destinação produtiva para esses imóveis. Em segundo lugar, também, na mesma esteira dos meus colegas, eu gostaria de ratificar a importância que esse imóvel vai fazer ao município, que, indiscutivelmente, é um município referência tanto em gestão pública, como foi bem dito pelo deputado Pedro, eu conheço bem Nova Pado, estive várias vezes na prefeitura, são muitas lideranças extremamente qualificadas e comprometidas com a comunidade, realmente fazendo uma gestão de muita qualidade, mas, principalmente, pelos empreendedores, o empreendedorismo de toda a região da Serra, que se expressa justamente pelo seu IDH, mas o empreendedorismo, a cultura de trabalho, a gente vê as propriedades rurais, os vinhedos, realmente, Nova Pado é um espaço privilegiado, e muito bonito, então, nós realmente queremos saudar essa iniciativa do governo do Estado e que possam se acelerar, não é? Muitas destinações de imóveis que muitas vezes estão hostiosos para que os municípios tenham esse aproveitamento. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, obrigado, deputado Tiago Simão, inscrito agora o deputado Pepe Vargas, a palavra está à sua disposição para o tempo regimental de três minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, obviamente, eu votarei favorável. Eu só me inscrevi aqui pelo seguinte, porque a gente está apresentando aqui algo como se fosse extremamente virtuoso, mas, na realidade, o que está acontecendo aqui é o seguinte, o município, por conta da incapacidade do Estado cuidar bem da rodovia, são quase 4 quilômetros, 3,7 quilômetros da rodovia, que é uma rodovia estadual, que o município está assumindo, aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores, porque o Estado não é capaz de cuidar da rodovia. A realidade é essa. Então, no passado, por exemplo, essa rodovia foi construída pelo Estado, foi pavimentada pelo Estado, é uma estrada vicinal, e, obviamente, que Nova Pado é um município que tem em torno de 2.600 habitantes, um município que tem uma agricultura familiar pujante, que tem várias empresas de pequeno porte, de setor vitivinícola, enfim, é uma questão muito importante, mas vejam bem, na realidade, como o Estado não é capaz de cuidar da rodovia, o município, bom, já que o Estado não cuida, vamos, quem sabe, nós cuidar. É isso que está acontecendo. Então, eu não considero isso exatamente uma coisa boa. Eu acho que é uma necessidade e uma imposição pela necessidade. Isso faz com que o município tenha que pegar recursos próprios seus para cuidar da rodovia, porque o Estado não consegue cuidar da rodovia. Então, isso tem acontecido em outras situações. Então, eu só queria fazer este registro. Aliás, nós temos várias situações em que o Estado ali na região da Serra tem sido incapaz de cuidar das rodovias. Nós temos uma situação ali na descida da Rota do Sol, na descida da Serra do Pinto, que faz mais de um ano que caiu uma barreira, que tem umas pedras ali que até agora foram incapazes de levar lá um trabalho de perfuração e detonação das pedras para liberar a rodovia que está em meia pista há um ano, há mais de um ano. Ela fez aniversário. Eu até tinha combinado com o pessoal e disse, vamos fazer o seguinte, quando completar um ano, vamos levar lá um bolo, umas velhinhas e vamos cantar Feliz Aniversário. Só que a pandemia impediu de nós fazer uma aglomeração de pessoas lá para cantar o Feliz Aniversário das pedras que rolaram no barranco há um ano e o Estado não é capaz de ir lá de detonar aquelas pedras. E aí, como também não cuida da estrada vicinal que é pavimentada e precisa de conservação, então o município assume e aí tem que usar recursos próprios seus para cuidar de uma rodovia que seria obrigação de Estado. Eu votaria em favor que é o desejo da comunidade na medida em que o Estado não é capaz de cuidar da rodovia. Ok, deputado Pepe Vargas que fez sua manifestação não havendo mais inscritos para discutir antes de passar ao encaminhamento saliento que ao projeto foi apresentado um requerimento de preferência da autoria do deputado Frederico Antunes, líder do governo e ante a ausência de emendas considero prejudicado o referido requerimento. Passamos agora então ao encaminhamento do projeto de lei 491-2019 está no encaminhamento não havendo não havendo inscritos para encaminhar passamos então a votação do projeto de lei 491-2019 está em votação como vota o deputado Fernando Marrone sim presidente deputado Jefferson Fernandes voto favorável deputado Luiz Fernando Mainardi e aqui tudo bem como vai tudo bom deputado Mainardi deputado Pepe Vargas voto favorável deputado Sofia deputado Valdeci Oliveira favorável presidente deputado deputado Zé Nunes eu voto favorável presidente deputado Carlos Carlos Burigo voto favorável senhor presidente deputado Edson Bruno favorável senhor presidente deputado Gabriel Souza Gabriel Souza favorável deputado Gilberto Capuani favorável presidente deputado Sebastião Melo Sebastião Melo favorável deputado Tiago Simão Tiago Simão favorável deputado Frederico Antunes Frederico favorável deputado Isurco deputado Isurco favorável deputado Sérgio Turra favorável presidente deputado Silvana Covati favorável presidente deputado Luiz César voto sim presidente deputado Dirceu Francisco favorável senhor presidente deputado Elisandro Sabino deputado Kelly Moraes deputado Kelly Moraes favorável presidente deputado Luiz Augusto Lara favorável presidente deputado capitão Macedo favorável deputado deputado Rui Rui Rigarai favorável presidente deputado Tenente Coronel Zucco sim deputado Gilmar Lourenço favorável presidente deputado Eduardo Loureiro voto favorável presidente deputado Gerson Borman favorável presidente deputado Juliana Juliana Brizola sim deputado Luiz Marito sim presidente deputado Luiz Henrique Viana favorável deputado Matheus Matheus Vesp favorável senhor presidente deputado Pedro Pereira favorável presidente e reiterando presidente é uma coisa muito boa assim deputado Pepe tomara que outro município possa fazer o mesmo que a paz está fazendo deputado por gentileza deputado Zilabra Etenbach voto favorável presidente deputado Alciso Oliveira deputado Elton Weber favorável senhor presidente deputado da Franciane Baer favorável presidente deputado Afran Somense favorável presidente deputado Sérgio Pérez sim presidente deputado Fábio Osterman deputado favorável senhor presidente deputado José Piresgo favorável presidente deputado Ayrton Lima deputado Paparico Baque favorável presidente deputado doutor Thiago Duarte favorável presidente deputado Eric Lins favorável presidente deputado deputado Luciana Gênero favorável deputado Nerio Carteiro presidente deputado Gaúcho da Geral favorável presidente deputado Anny Ortiz deputado Rodrigo Maroni deputado Luiz Fernando Mainardi deputado Sofia Cavedon deputada Sofia Cavedon favorável favorável Sofia também ok deputado Elisandro Sabino deputado Sabino deputado Alciso Oliveira favorável presidente deputado deputado Anny Ortiz deputado favorável presidente deputado Rodrigo Maroni está encerrado Gabriel só questionando se o meu voto foi computado sim foi computado deputado Gabriel obrigado está está encerrada a votação com 51 votos favoráveis e nenhum voto contrário está aprovado o projeto de lei 491 2019 2019 na ordem do dia no projeto de lei 514 2019 de autoria do poder executivo que autoriza o poder executivo a alienar de forma gratuita ou onerosa lotes urbanos integrantes do programa de regularização fundiária de interesse social em execução pela secretaria de obras e habitação a famílias beneficiárias com parecer favorável da comissão de constituição e justiça tendo como relator deputado Luiz Henrique Viana está em discussão o projeto 514 2019 não havendo não havendo inscritos para discutir o projeto 514 2019 antes de passarmos ao encaminhamento registramos que ao projeto foi apresentado um requerimento de preferência de autoria do deputado líder do governo Frederico Antunes e que ante ausência de emendas considero prejudicado o requerimento passamos agora então ao encaminhamento do projeto ao encaminhamento do projeto 514 2019 2019 inscrito deputado elton elton e o para encaminhar em nome da bancada do psb deputado elton e o senhor o senhor Weber a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de 3 minutos senhor presidente hernano e polo colegas deputados deputadas eu apenas quero aqui fazer referência à importância da aprovação deste projeto de lei que nos é permitido pelo executivo tendo em vista que lotes urbanos e domínio do estado possam ser incorporados aos municípios e ao trabalho que vem sendo executado pela secretaria de obras e habitação inclusive eu falava alguns meses atrás com o secretário Stedley e ele me colocava da empenho que a secretaria vem fazendo junto ao governo do estado o nosso estado do Rio Grande do Sul em legalizar as pessoas em cima das áreas onde elas estão onde hoje elas estão sem uma escritura não tem como comprovar que elas são donas de um terreno e eu acredito que esse projeto inclusive está revestido de um ato de cidadania para aquelas famílias e pessoas que centenas de áreas e terrenos tanto o projeto 514 quanto o 515 vão oportunizar levar cidadania a famílias nesses municípios que estão nos projetos eu quero fazer esse registro a importância de nós aprovarmos esta política de cedência onerosa ou não onerosa para os municípios mas especialmente para os cidadãos e cidadãs gaúchas que estão em áreas hoje que não tem escritura que não estão regularizadas para a aceitaria da habitação e de obras estar por ele fazer então eu quero aqui colocar essas questões no sentido de reforçar a necessidade da aprovação pedir o apoio dos colegas e dizer que assim nós também fazemos cidadania e justiça social para com essas centenas ou milhares de famílias nesses municípios obrigado presidente ok deputado elton weber que fez o encaminhamento pela bancada do psb e não havendo mais inscritos para encaminhar passamos então a votação do projeto de lei 514-2019 está em votação como vota o deputado Fernando Marrone favorável presidente deputado Jefferson Fernandes voto favorável deputado Luiz Fernando Mainait favorável deputado Pepe Vargas deputada Sofia Cavedon favorável presidente desculpe favorável deputada Sofia Cavedon sim deputado Maurício Oliveira favorável presidente deputado Zé Nunes favorável presidente deputado Carlos Burigo votei favorável presidente deputado Carlos Burigo deputado Edson Bruno favorável senhor presidente deputado Fábio Branco favorável presidente deputado Gabriel Gabriel Souza Gabriel favorável presidente deputado Gilberto Capuani deputado Sebastião Melo voto favorável presidente deputado Thiago Simão Thiago Simão favorável presidente deputado Rodolfo Brito voto a favor presidente deputado Frederico Antunes Frederico favorável deputado Issur coque deputado Sérgio Turra favorável presidente Sérgio Turra favorável presidente ótimo ok também também registrado deputado Silvana Kovac favorável presidente deputado Aloysio Clasmo voto sim presidente deputado Sérgio Francisco favorável senhor presidente deputado Elisandro Sabino deputado Kelly Moraes favorável presidente deputado Luiz Augusto Lara favorável presidente deputado Capitão Macedo favorável deputado Rui Rigarai favorável deputado Tenente Cornel Zucco sim deputado Vilmar Lourenço favorável favorável presidente deputado Jarson Burman a favor deputado Juliana Brizola voto sim deputado Luiz Marenco sim presidente deputado Luiz Henrique Viana favorável deputado Matheus Vesp favorável senhor presidente deputado Pedro Pereira favorável deputado Azila Breitenbach voto sim presidente deputado Alciso Oliveira favorável presidente deputado Elton Weber favorável senhor presidente deputado Francene Bayer deputada Fran Somense favorável presidente deputado Sérgio Pérez favorável presidente gostaria presidente saber qual as áreas e qual os municípios e qual a família que será alcançada tudo isso consta no projeto que e na justificativa do projeto deputado Sérgio Pérez que eu não tenho aqui agora em mão da justificativa do projeto que desde 2019 ele consta na todas essas informações detalhes é louvável é louvável ao governador por esse projeto até porque na comissão de direitos humanos vai muitas famílias que estão sendo despejadas de áreas realmente que precisa ser planificadas valeu obrigado valeu voto presidente presidente Hernani deputada Francene Bayer vota favorável obrigado deputado sanciano registrado deputado Fábio Osterman favorável presidente chegou a pegar meu voto aqui meu sinal está meio ruim deputado Rui de Garay deputado Giuseppe Riesgo voto favorável deputado Ayrton Lima favorável presidente favorável presidente deputado doutor Thiago Duarte favorável favorável Thiago favorável deputado Eric Lins deputado Luciana Genro pegou meu voto e presidente favorável presidente ok registrado deputado doutor Thiago e deputado Luciana Genro deputado Nerio Neri Neri Carteiro favorável presidente Nerio Carteiro vota favorável ok Gaúcho general deputado Anny Ortiz deputado Rodrigo Maroni favorável deputado Carlos Burigo vota favor presidente deputado Gilberto Capuani favorável presidente deputado Elisandro Sabino deputado Sabino deputado Eric Lins deputado Anny Ortiz deputado Rodrigo Maroni está encerrada a votação com 49 votos favoráveis e nenhum voto presidente posso registrar meu voto eu não estava conseguindo conectar meu microfone ok fica registrado seu voto que pese não altere o resultado do projeto da votação fica registrado está aprovado com 49 votos favoráveis e nenhum voto contrário já de lei 514 2019 presidente Hernani conseguiu ouvir sim está registrado deputado Anny feito o registro obrigada na ordem do dia projeto de lei 515 2019 de autoria do poder executivo que autoriza o poder executivo a alienar de forma gratuita ou onerosa lotes urbanos integrantes do programa de regularização fundiária de interesse social em execução pela secretaria de obras e habitação a famílias beneficiárias o parecer favorável da comissão de constituição e justiça deputado relator Luiz Henrique Viana está em discussão o projeto 515 2019 e já inscrito para fazer a discussão o deputado Gilmar Lourenço a palavra está à sua disposição deputado Gilmar Lourenço pelo tempo regimental de 3 minutos deputado Gilmar Lourenço não estamos ouvindo boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os demais colegas agora sim agora sim por gentileza minha saudação minha saudação a vossa excelência e a todos os demais colegas deputados cabe registrar neste momento uma forma de agradecimento a todas as pessoas que se envolveram nesse intento de buscar uma solução para a comunidade de Santa Luzia em Sapucaio Sul uma vila que peleia por este direito há mais de 15 anos envolvendo mais de 450 famílias ou em torno disso para nós é muito importante posto que a nossa cidade ela tem em torno de mais de 5 6 mil famílias morando em áreas invadidas cuja infraestrutura depende desse tipo de regulamentação então meus agradecimentos ao senhor governador ao secretário Stedley em especial a toda aquela comunidade que nunca desistiu de fazer de se organizar em busca daquilo que estão colhendo hoje agradeço a todos deputados e peço a votação favorável porque com essa com essa aprovação vai oportunizar a criação de infraestrutura já que lá as pessoas estão vivendo com poços artesianos grande parte deles contaminados devido a infiltração das fossas cloacais rede pluvial precária esgoto com acláutico precário parcial para atender a demanda sem pavimentação agora sim deslumbra-se uma infraestrutura para dar mais dignidade a todas aquelas pessoas que moram no bairro Santa Luzia muito obrigado e peço a votação favorável ok obrigado deputado Vilmar Lourenço que fez sua manifestação escrito para discutir deputado a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos senhor presidente senhores vereadores senhores deputados senhoras deputadas eu votarei favorável obviamente eu me inscrevo para fazer uma ponderação que aqui é a seguinte tanto o projeto anterior como esse eles transferem para a possibilidade de fazer regularização fundiária de interesse social consequentemente a gente dialoga com a ideia de moradia para a população de baixa renda são áreas já obviamente ocupadas a realidade das cidades de médio porte e grande porte do nosso país historicamente é uma realidade de que há muitas ocupações urbanas pela ausência histórica que tivemos de programas de moradia popular e consequentemente milhões de famílias pelo Brasil afora não tiveram outra alternativa que não ser ocupar vazios urbanos alguns deles áreas públicas outros até não eram áreas públicas áreas privadas isso gerou inclusive a criação de movimentos sociais no nosso país de luta pela moradia que organizam essas pessoas que estão a lutar pelo direito de ter a sua casa própria e por terem baixa renda e por não conseguirem enfim ter meios de subsistência e além de tudo conseguir comprar uma casa própria se obrigam a essas alternativas que são as últimas que lhes restam então obviamente que está correto fazer isso mas eu diria que isso é insuficiente enquanto uma política habitacional nós precisamos que o Estado apresente uma proposta concreta de política habitacional até porque no passado o Estado teve política habitacional e já vivia com situações de dificuldades financeiras já tinha que utilizar recursos do Caixa Único já tinha que utilizar recursos de precatórios já tinha que usar todas essas essas situações que nos últimos anos o Estado do Rio Grande do Sul vem tendo que fazer para fazer frente às suas coisas as suas responsabilidades então não é novidade o Estado ter dificuldades financeiras e nós temos uma total ausência porque também eu nem responsabilizo aqui o secretário da pasta eu acho que precisa é um projeto do Estado que pense o desenvolvimento econômico e social do Estado que pense uma política de desenvolvimento que pense uma política de desenvolvimento que gere renda emprego que melhore a economia do Estado para melhorar inclusive a arrecadação do Estado e que também se tem uma visão crítica à política econômica presente hoje no nosso país que vai gerar ainda mais situações desse tipo nós temos um aumento significativo da pobreza um desemprego muito grande que está aumentando só no mês de abril agora foram milhares de pessoas que perderam os seus postos de trabalho e nós não vemos não assisto não enxergo por parte dos governos medidas que venham a minimizar essa situação consequentemente o número de pessoas que precisam e que vão precisar de alternativas para morar vai aumentar muito mais e nós viveremos muito provavelmente novas levas de ocupações urbanas em função dessa situação eu só espero que não se tenha como única política a repressão a essas pessoas e é fundamental que se retome o programa Minha Casa Minha Vida o governo do Estado deveria estar lá na frente do governo federal exigindo a retomada do programa Minha Casa Minha Vida e apresentando projetos para o programa Minha Casa Minha Vida que saudades do tempo que nós tínhamos um governo como do Lula e como da Dilma que viabilizaram um programa que deu moradia própria a muitas famílias nesse Estado e nesse país hoje não acontece mais nada disso Obrigado deputado Pepe Vargas que fez sua manifestação agora inscrita a deputada Luciana Genro para a fala pelo tempo regimental de três minutos deputada Luciana está com a palavra Boa tarde colegas presidente esse tema sem dúvida é importante eu quero votar favoravelmente ao projeto do governo e não poderia perder a oportunidade de falar como coordenadora da frente parlamentar em defesa da moradia digna que esse problema da moradia para os segmentos mais pobres da população é um problema gravíssimo em todo o Brasil e aqui no Rio Grande do Sul só na região metropolitana de Porto Alegre nós temos mais de 130 mil pessoas vivendo em condições precárias são milhares vivendo em ocupações e nós sabemos que as pessoas que ocupam terrenos não ocupam porque querem não ficam em barracos de lona preta porque acham divertido fazem isso porque não tem outra alternativa não tem outra possibilidade e o que é muito preocupante é que com a crise econômica que nós já vivíamos e que se agudiza com a pandemia nós vamos ter uma piora nesses números nós já estamos com mais de 5 milhões de postos de trabalho que foram fechados agora durante a pandemia são quase um milhão a mais de pessoas que estão na fila por um emprego além das que já estavam desempregadas são 13 milhões de desempregados e mais de 5 milhões em desalento que já desistiram de procurar emprego então nós precisamos ter uma política habitacional é verdade deputado Pepe Vargas que o programa Minha Casa Minha Vida foi importante mas ele não conseguiu resolver o problema do déficit habitacional porque ele privilegiou as grandes empreiteiras em detrimento dos programas que eram executados pelos próprios movimentos populares que foram ínfimos então as moradias de mais baixa renda foram poucas em relação às moradias de mais alta renda que eram os grandes interesses das empreiteiras então nós precisamos sim retomar o Minha Casa Minha Vida que se volte para as famílias que têm renda de até um salário mínimo que precisam realmente da ajuda dos bancos públicos como a Caixa e aqui no Rio Grande do Sul o Banrisul tem que entrar nessa necessidade de fazer crédito àqueles que necessitam de oferecer crédito àqueles que necessitam da sua moradia e o governo do Estado o governo federal os municípios se unirem para oferecer moradia também digna para aqueles que não podem pagar ou que podem pagar muito pouco e portanto não conseguem entrar no sistema de financiamento bancário então parabéns ao governo por essa iniciativa mas é muito insuficiente precisamos de muito mais ações políticas em defesa do direito à moradia digna para as camadas mais pobres da população muito obrigada Luciana Genro que fez sua manifestação agora inscrito deputado Alciso Oliveira a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de 3 minutos boa tarde presidente muito boa tarde a todos os amigos colegas que estão aí conosco senhoras e senhores que nos assistem senhor presidente eu não podia deixar de me manifestar por esse projeto porque apesar de que em pese que ele seja muito semelhante ele é semelhante ao que voltamos anteriormente mas também pelas falas que me antecederam olha eu participei de um programa no meu município que era justamente dar a possibilidade das pessoas fazer a sua regularização fundiária ele é extremamente importante senhor presidente quando se fala em casa própria eu quero dizer aqui com todo respeito ao meu amigo nosso colega que tem uma trajetória magnífica nosso deputado Pepe Vargas a gente tem conversado com os prefeitos e não é diferente da minha cidade com todos os o formato que foram feitos programas sociais minha casa minha vida eles acabaram ficando de uma forma muito mas muito difícil para as pessoas que realmente precisavam ter uma casa isso significa dizer o seguinte muitos deles ganharam se você hoje lá eu faço aqui um desafio se tem quatrocentas casas num lugar ou quatrocentos apartamentos num local cinquenta por cento não está mais lá com quem para quem devidamente foi levado muitos mas muitas pessoas utilizaram como prateleiro de forma de comprar esses imóveis estão hoje alugando inclusive o que é lamentável muitos prefeitos por aí afora é o seguinte inclusive não faço jamais esse tipo de projeto aqui na minha cidade porque eu só tenho me incomodado porque não consigo dar vazão não consigo transferir e não consigo cobrar o cara não consegue sequer pagar quando é prédio quando é apartamento fazer condomínio pergunte a Corsã daquilo que a gente está falando que vocês vão verificar então eu lamento mas quero aqui parabenizar o Poder Executivo Estadual por estar dando a oportunidade às pessoas de ter um programa de regularização fundiária tendo a ser extremamente importante dar vazão às pessoas que estão ali dar um espaço para elas e entender que isso também pode ser com cada um de nós obrigado senhor presidente ok obrigado deputado d'Alciso Oliveira agora inscrita a deputada Sofia Cavedon a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos presidente deputados e deputadas eu faço questão de registrar a mudança de orientação que conseguiu o secretário stedley porque eu estou olhando aqui os projetos os dois projetos e são áreas do estado ocupadas que estão recebendo regularização fundiária e nós passamos todo o governo Sartori brigando para o estado não despejar trabalhadores que buscaram um lugar de moradia isso aqui é limitado ainda é verdade eu encaminhei várias situações no início do ano passado meio do ano passado ao secretário situações relativas a sapucaia em especial já vi que não estão ainda contempladas aqui que cuja a fundação boazobotânica estava desalojando centenas de milhares de famílias e outras áreas do governo do estado e eu dizia não é possível que o estado esteja promovendo despejos jogando pessoas que não tem onde morar e claro que às vezes tem o deputado Darciso falou agora tem distorções é verdade depende da política habitacional de cada município não só habitacional como de assistência social de acompanhamento de organização das famílias de apoio para organizar em cooperativas são pessoas que estão na sobrevivência e que são atingidas infelizmente pela pela chaga social da violência do tráfico de drogas isso está em tudo que é lugar não é só onde tem ocupações ou não é só onde tem minha casa minha vida a medida de políticas desculpem de segurança de habitação e de assistência social mais acertada ao menos ao menos é que implica num bom encaminhamento de políticas de políticas habitacionais eu quero concordar com o Pepe nós agora não temos instrumentos o secretário Stead ele não tem um recurso não tem programa federal novo está fazendo regularização fundiária pelo menos isto que não tem muito custo que é o desenho que é a organização e a regularização de quem está morando já então eu acho que ele está na linha correta nesse termo de regularizar e não despejar o Estado a terra urbana e a Assembleia Legislativa já teve muitas comissões deputada Luciana me lembro do deputado Carrion dos nossos deputados a Estela que já escreveram que já acumularam que já fizeram lei tem legislação e a deputada Luciana segue fazendo e nós não podemos nós temos como área pública nós temos que priorizar o direito de moradia agora tem que ter política assim federal de moradia popular esse país com essa pandemia está vendo as pessoas morando de forma inadequada se contaminando então que esses projetos aprovados por nós possam estimular que lutemos por políticas públicas e por áreas que sejam destinadas a habitação popular obrigado deputada deputada Sofia Cavedon pessoal manifestação temos escrito aqui ainda o deputado Zé Nunes a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos presidente deputados deputadas presidente eu obviamente quero saudar qualquer iniciativa todas as iniciativas que vieram que vierem no sentido de melhorar as condições de habitação e moradia do nosso povo elas são bem-vindas no entanto nós temos assistido na verdade primeiro eu com todo respeito as falas anteriores deputado da Alciso mas eu acho que há uma situação que nós não podemos admitir que é a criminalização assim como criminalizam a política dizendo que todos os políticos são safados que a política é lugar da má intenção e por aí vai tentam fazer isso pelo menos alguns acreditam nós não podemos criminalizar os programas sociais destinados a população de baixa renta eu quero dar um depoimento como ex-prefeito de oito anos em São Lourenço que apliquei todos os programas possíveis do governo federal e me sinto com extrema felicidade quando caminho nos bairros eu chamo bairro constituído por nós numa cidade de 50 mil habitantes de pessoas que moravam em barracos e casebres quando quando eu ando no loteamento no bairro colina do solo aqui em São Lourenço do Sul eu me orgulho barbaramente do que fiz como prefeito mas porque tinha um programa federal quando eu caminho aqui na vila Arthur Craft eu me sinto muito feliz porque lá as pessoas estão morando dignamente quando eu caminho no bairro Camponesa eu me sinto muito feliz e quando eu caminho também no loteamento dos apartamentos que nós fizemos aqui em São Lourenço eu me sinto muito feliz porque nós construímos nesta cidade um grande conjunto de habitações urbanas e rurais mais de oitocentas casas em oito anos fizemos aqui no interior do nosso município onde nós tínhamos em propriedades rurais da agricultura familiar quatro gerações morando morava o bisavô o avô o filho o neto e às vezes o bisneto morando um no galpão uma peça ao lado um agregado e às vezes três famílias numa casa e nós conseguimos aonde tinha gente morando ainda em casa de barro em casa de leiva tapada até com capim não que eu não tenha um romantismo como o gaúcho de gostar disso mas nós sabemos que isso já é coisa do passado isso nós fizemos com o programa Minha Casa Minha Vida é inadmissível o que é inadmissível é o governo federal abdicar das políticas sociais abandonar a política social para o povo e criminalizar as políticas ah mas tem problema da violência bom isso é problema de gestão local de que a gestão dos programas eram feitos nos municípios com os conselhos municipais de habitação que faziam as seleções das famílias que tinham um programa informatizado que pontuava as famílias que mais precisavam é assim que as pessoas acessavam e as famílias acessavam o programa então é inadmissível que justifique dessa forma a ausência completa de política porque o governo Bolsonaro terminou com os três ministérios o primeiro que ele terminou foi o ministério do trabalho o ministério da previdência o ministério do desenvolvimento agrário aqui no Rio Grande do Sul também o caminho é parecido e abrir o mão aqui no estado do Rio Grande do Sul nós não temos nós não temos não temos a pauta social desse governo nós vimos da seca estamos vendo na pandemia e a nível federal nem se fala porque é uma destruição das políticas então através desse projeto eu quero registrar a fala de um ex-prefeito que viveu que fez que acompanha que hoje é deputado e defender sim que tem que haver políticas sociais e quero saudar a iniciativa o governo estadual não tem hoje política social mas esse projeto nós votamos favorável porque é interessante presidente obrigado ok deputado Zanunes que fez a manifestação não havendo mais inscritos para discutir o projeto de lei 515 antes de passar ao encaminhamento queremos só registrar que ao projeto foi apresentado um requerimento de preferência da autoria do deputado líder do governo Frederico Antunes e ante a ausência de emendas considero prejudicado o requerimento de preferência passamos agora ao encaminhamento do projeto de lei 515 2019 está em encaminhamento o PL 515 2019 não havendo inscritos para encaminhar passamos então a votação do PL 515 2019 está em votação como vota o deputado Fernando Marrone sim presidente deputado Jefferson Fernandes meu voto é favorável deputado Luiz Fernando Mainardi favorável 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 deputado Jefferson Fernandes favorável só para justificar é isso é isso exatamente deputado Pepe Vargas voto favorável deputada Sofia Cavedon favorável deputado Valdeci Oliveira deputado Zé Nunes deputado Carlos Burigo votamos favorável deputado Carlos Burigo voto favorável senhor presidente deputado Edson Brum favorável senhor presidente deputado Fábio Branco favorável presidente deputado Gabriel Souza Gabriel favorável deputado Gilberto Capuani favorável presidente deputado Sebastião Melo Sebastião Melo favorável deputado Thiago Simão deputado Thiago Simão favorável presidente deputado Gilmar Lourenço deputado Marzanquim Davi o Marzanquim desculpa desculpa favorável presidente desculpa Gilmar Zanquim deputado para mim não é desculposo ser confundido com o Lourenço deputado Adolfo Brito voto a favor presidente deputado Frederico Antunes deputado Frederico favorável presidente deputado Issur Coff deputado Issur Coff favorável deputado Sérgio Turra favorável presidente deputado Silvana Covati favorável senhor presidente deputado Luísio Clasmo voto sim presidente deputado Elisandro Sabino deputado Dirceu Francisco favorável favorável Francisco deputado Elisandro Sabino deputado Aquele Moraes favorável presidente deputado Luiz Augusto Lara Lara favorável presidente deputado Capitão Macedo favorável deputado Elisandro Sabino Ruiri Garay deputado Ruiri Garay deputado Ruiri Garay deputado Ruiri Garay deputado favorável deputado deputado Tenente Coronel Zucco presidente posso votar que vai acabar minha bateria deputado Ani Ortiz favorável deputado Ani Ortiz favorável deputado Tenente Coronel Zucco deputado Vilmar Lourenço deputado Eduardo Loureiro favorável presidente deputado Jarson Burman favorável presidente deputado Juliana Brizola sim deputado Luiz Marenco voto sim presidente deputado Luiz Henrique Viana favorável deputado Matheus Vesp favorável senhor presidente deputado Pedro Pereira favorável presidente deputado Zilá Breitenbach favorável presidente deputado Alciso Oliveira favorável presidente deputado Elton Heber voto sim presidente deputado deputado Franciane Bayer favorável presidente deputado Sérgio Sérgio Pérez favorável presidente deputado França Duarte favorável favorável deputado Eric Lins deputado Juliana Luciana Gênero voto sim deputado Zulco favorável deputado Zulco favorável deputado Rodrigo Maroni vamos lá novamente deputado Valdeci Oliveira ele tem que dar um feedback né cara Valdeci Oliveira deputado Elizando Sabino deputado Sabino Marcos tem que ter um feedback nós temos o microfone Isabel deputado Sabino favorável Sabino favorável deputado Vilmar Lourenço não estamos ouvindo deputado deputado Vilmar Lourenço não está chegando o seu áudio o senhor acho que está no fone de ouvido por isso que não está captando o seu áudio presidente o senhor escutou o voto do deputado Zulco sim deputado Zulco ok registrado deputado Zulco ele está na sala só não está chegando o som aqui deputado Lourenço o senhor está com o sinal que está com o fone de ouvido não 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 está chegando o som aqui deputado Vilmar está no chat dizendo que o voto é favorável não sei se é válido ou não mas se o senhor lê aí sim está registrado aqui no voto perfeito está favorável ok deputado Eric Lins deputado Rodrigo Maroni está encerrado a votação com 50 votos favoráveis e nenhum voto contrário está aprovado o projeto de lei 515 2019 desculpa alguns equívocos na leitura aqui porque eu realmente estou exercitando muito a leitura do nome dos colegas nos últimos dias com muito prazer então é um exercício semanal ouvindo agora senhor presidente estou lê ouvindo estamos tudo certo registrado seu voto muito obrigado o senhor está muito bem presidente há um requerimento sobre a mesa do deputado Frederico Antunes líder do governo que requer com base no artigo 194 inciso 1 do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado a dispensa de publicação e interstício para a imediata votação da redação final dos projetos de lei 40 2016 38 2018 311 2019 457 2019 491 2019 514 2019 e 515 2019 está em votação o requerimento os deputados que discordam se manifestem está aprovado em votação a redação final dos referidos projetos os deputados que discordam se manifestem está aprovado terminada agora a ordem do dia passamos então ao período das comunicações parlamentares nos termos do artigo terceiro da resolução 3.205 2020 com a nova redação dada pela resolução 3.207 2020 mais uma vez que sábado nós teremos a começar das 10 às 11h30 nós informaremos a todos a forma de acessar e acompanhar essa programação a todos que desejarem e possam repassar as suas redes de contato inscritos para falar nas comunicações parlamentares inscrições automáticas o deputado Silvana Kováti do Progressistas desiste presidente deputado Silvana Kováti deputado Silvana Kováti partidos trabalhadores desiste o deputado Zé Nunes presidente não Zé Nunes ia ser substituído não Zé eu eu cedência para o deputado que está sempre que vai fazer a fala por sessão ao deputado Pepe Vargas então a palavra está à disposição faço a cedência aqui ao nosso deputado da bancada presidente ok quero só já ir passando rapidamente aqui os inscritos de hoje Vilmar Zanquim Luiz Augusto Lara Paparico Bach Franciane Baia Rodrigo Maroni Eril Carteiro Edgar Preto Carlos Burigo Doutor Tiago Duarte Adolfo Brito Eduardo Loureiro Luiz Henrique Viana Luiz Henrique Viana e Fernando Maroni deputado Pepe Vargas a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos obrigado presidente senhor presidente eu vou eu quero falar aqui uma questão que eu considero bastante grave e que o governo do estado precisa prestar esclarecimentos à Assembleia Legislativa e à sociedade gaúcha vou começar fazendo uma afirmação forte só um minutinho seu tempo está segurado eu peço a compreensão dos colegas que mantêm os microfones desativados está chegando muito som que prejudica a comunicação de quem está fazendo a sua manifestação por gentileza prossiga deputado Pepe obrigado eu dizia que eu vou começar fazendo uma afirmação forte dizendo que o governo do estado deve prestar esclarecimentos a essa casa e a sociedade gaúcha afirmação forte que eu faço é a seguinte o governo do estado está fazendo caixa com recursos destinados ao combate à pandemia de covid-19 vou repetir o governo do estado está fazendo caixa eu não estou dizendo que ele não vai aplicar eu estou dizendo que ele está fazendo caixa nesse momento eu vou dar os números aqui os recursos próprios do estado para o combate à pandemia de covid-19 foram definidas num decreto que abriu créditos no orçamento no valor de 38 milhões 575 reais a fonte desses recursos eram as demandas da consulta popular de exercícios anteriores que totalizavam 10 milhões e as emendas parlamentares o total desse valor eram 38 milhões 575 mil reais esse decreto é de 22 de abril de 2020 pois bem nós estamos hoje no dia 24 de junho de 2020 60 dias depois e até o presente momento nós estamos no auge da pandemia o governo do estado liquidou 24% desse valor 9 milhões 408 mil só um quarto do valor o mais grave ainda é com os recursos federais que foram transferidos o ministério da saúde também em função da pandemia abriu uma ação orçamentária de enfrentamento a pandemia ele transferiu aqui pro Rio Grande do Sul 536 milhões de reais sendo que desses 536 milhões 196 milhões e 700 mil vieram para o fundo estadual da saúde e 339 mil vieram para os municípios para os fundos de saúde dos municípios da assistência social dos 196 milhões de reais que foram repassados para o estado repassos que foram feitos em março abril e maio o estado liquidou tão somente 12 milhões de reais recebeu 196 e liquidou 12 milhões 6% do total de recursos em plena pandemia o estado está fazendo caixa com recursos destinados a combater os seus efeitos sobre a população gaúcha é preciso que o governo do estado que o governador que a secretaria da fazenda que a secretaria da saúde que a secretaria do planejamento deem explicações à sociedade gaúcha com esses recursos nós poderíamos ter estabelecido uma estratégia de testagem massiva na população gaúcha que poderia inclusive ter feito isso através de um acerto com os municípios que receberam 339 milhões desses 536 milhões nós não gastaríamos 200 milhões e conseguiríamos fazer 80 mil testes para cada 1 milhão de habitantes testes RT-PCR inclusive que são os mais efetivos e um pouco mais caros e aí sim teríamos condições de saber o que é a efetiva transmissão do vírus na nossa comunidade coisa que hoje ninguém sabe dizer então eu quero aqui fazer essa denúncia senhor presidente o governo do estado está fazendo caixa com os recursos transferidos pela união para combater a pandemia do coronavírus liquidou tão somente 6% dos 196 milhões de reais que recebeu e dos seus recursos próprios liquidou 24 milhões de reais das emendas que os parlamentares abriram mão e dos recursos da consulta popular de exercícios seguintes então é muito grave é muito sério isso não é possível que esteja acontecendo eu acho que é preciso que o governo do estado venha dar uma satisfação à opinião pública porque depois que passar a pandemia não adianta aplicar esses recursos obrigado senhor presidente ok obrigado deputado Pepe Vargas inscrito agora na sequência deputado Vilmar Zanquim presidente eu tenho uma questão eu tenho uma questão de ordem presidente deputado Zanquim se você vai usar a palavra não não posso utilizar deputado Thiago gostaria de utilizar eu sendo para o deputado Thiago presidente ok deputado Vilmar Zanquim por sessão deputado Thiago Simon com a palavra pelo tempo regimental de 3 minutos presidente eu não sei se agora sim agora sim agora sim prossiga perfeito o senhor está me ouvindo está cortando não presidente perfeito perfeito o senhor está me ouvindo bem agora sim sim prossiga pode pode falar agora novamente cortou não estamos ouvindo está dando um está dando um delay tem algum problema deputado Thiago Simon está dando um pequeno ruído aqui né presidente eu estou notando isso é mas agora agora está chegando pode nós estamos escutando pode falar agora pode fazer a versão eu vou tentar falar presidente mas é presidente a minha o senhor está conseguindo me escutar melhor agora sim sim prossiga pode falar posso falar pode é o meu retorno está vindo muito mal presidente perfeito perfeito não senhor presidente eu acho eu que eu penso que essa manifestação do deputado pepe no que se refere a importância da assembleia está mais próxima em relação a execução do plano de combate ao covid-19 é muito importante há uma série de informações desencontradas o senhor esteve presente na reunião do fórum de combate ao colapso econômico nós tivemos a presença do deputado coordenador da bancada federal xerine junto com o deputado marcel trazendo também essa questão dos leitos disponibilizados pela bancada federal que não estariam em funcionamento eu tive um retorno hoje à tarde tentei ter essa informação ontem não consegui hoje tive um retorno de que em torno de 400 leitos estariam em funcionamento pedi a relação dos municípios mas presidente eu acho fundamental nesse momento que a assembleia ela possa realmente participar mais e até mesmo exercer o nosso papel e fiscalizar mais de perto a execução desse cronograma nós temos aqui em Porto Alegre uma situação muito delicada é realmente a saúde tem gestão plena aqui mas há números de que nós temos mais de 60 milhões destinados pelo Estado para a capital mais de 70 milhões pelo Ministério da Saúde e no entanto a gente tem falta de leitos estamos entrando em lockdown estamos paralisando não só o comércio mas a indústria a construção civil o que é uma verdadeira calamidade econômica obviamente que se for necessário presidente em função da aceleração da pandemia todos nós sabemos a necessidade das restrições agora se o dinheiro está na conta e a gente e os leitos não estão sendo estruturados aí passa a ter um problema então presidente sem lançar nenhuma desconfiança mas entendendo que é o nosso papel presidente Hernando eu comentei isso com o senhor segunda-feira eu acho que seria muito válido esse esclarecimento por parte do governo que já fez ajustes importantes aí no plano de distanciamento mas se nós pudéssemos chamar o próprio governador tem respondido a todas as questões com a máxima competência e a secretária e a secretária da saúde para nos atualizar qual é o cronograma de leitos que tem a ser feito não é mas o senhor precisaria chamar essa reunião em regime de urgência isso teria que acontecer no máximo amanhã entende porque nós temos mais o pico aí de duas três semanas é tudo muito rápido então presidente eu farei um apelo mais uma vez eu já fiz segunda-feira para o senhor para que essa casa possa cumprir o seu papel de participar de contribuir de fiscalizar nesse momento tão importante as manifestações do deputado Pepe não é são muito importantes nós precisamos realmente acompanhar de perto todo esse processo no melhor espírito de poder ajudar nesse momento difícil que nós estamos enfrentando bem obrigado muito obrigado presidente Thiago Simão só para esclarecer desde segunda-feira quando conversamos nós também fizemos essa essa busca de informações e já estamos formalizando exatamente para que nos informem o número de leites habilitados aonde foram esses leites e quais os que estão em guias de habilitação e quais qual o estágio a etapa está para que tenhamos essas informações tendo em vista a própria manifestação como vossa excelência referiu da bancada gaúcha que enfim disponibilizou o recurso de emenda da bancada para essa finalidade também assim que tivermos as informações nós repassaremos aos deputados e deputadas escrito deputado Luiz Augusto Lara deputado desisto deputado deputado paparico bac desisto deputado paparico deputada francese baier desisto deputado francese baier deputado Rodrigo Maroni desisto deputado Rodrigo deputado Neryl Carteiro desisto deputado Neryl Carteiro deputado Edegar Preto desisto deputado não está presente hoje deputado Carlos Burigo desisto deputado Carlos Burigo deputado doutor Tiago Duarte a palavra está à sua disposição pelo tempo regimental de três minutos presidente quero presidente todos colegas eu desculpa a gente ser repetitivo presidente mas eu vou tocar de novo na mesma tecla que tocou o Thiago Simão e o Pepe Vargas para dar um exemplo Porto Alegre recebeu primeiro era o problema de recursos Porto Alegre recebeu mais de 100 milhões de reais do governo federal recebeu mais de 64 milhões de reais dito aqui nessa teleconferência pela secretária Arita recebeu mais de 10 milhões do governo municipal e nós estamos com dificuldade de leito em Porto Alegre a secretária Arita disse aqui que a estratégia da prefeitura é de que não precisava de mais leito agora a realidade mostra que precisa de leito e nós temos três hospitais fechados em Porto Alegre nós temos o Parque Belém com 250 leitos nós temos Álvaro Alvin com 150 leitos nós temos Beneficência Portuguesa com 150 leitos são 550 leitos mais 50 leitos que tem são leitos que não nos fariam ter entrado na bandeira vermelha certamente são leitos que vão poder evitar com que nós entremos no lockdown logo ali adiante e a prefeitura recebeu os recursos a prefeitura tem os hospitais mas não está atuando adequadamente agora 3.123.000 desse recurso 3.223.000 retirado do Fundo Municipal de Saúde para a propaganda ah não aí não dá para aguentar aí não dá para aguentar nós precisamos urgentemente ter um scout da onde foi gasto esse recurso em Porto Alegre presidente e peço desculpe a venência mas não não dá para continuar nisso aqui agora a desculpa que a prefeitura trouxe é de que nós não temos médicos especialistas foi desmentido ontem numa reunião com o deputado Tiago Simó com o Ministério Público eu e o presidente do Gremer dizendo que não foi um cardiologista e um anestesista e monta o TI então cada vez é uma desculpa diferente agora a culpa é da população de Porto Alegre é da população da região metropolitana não a culpa é da administração de Porto Alegre que não ampliou os leitos da cidade olha eu fui um dos primeiros que aplaudia as medidas restritivas do prefeito municipal no passado 100 dias nada aconteceu só aconteceu as coisas do governo federal e da iniciativa privada a prefeitura não fez a sua parte e isso tem recurso estadual e nós precisamos cobrar a destinação de cada um desses reais Obrigado obrigado deputado doutor Tiago Duarte vamos reiterar esse pedido de informações que são importantes e relevantes que vossa excelência também mencionou inscrito na sequência deputado Adolfo questão de ordem presidente Hernani uma questão de ordem eu acho que não basta um pedido de informações não bastaria um relatório nós precisamos de uma reunião com urgência nesse momento seu papel como chefe de poder é chamar a secretária da saúde para prestar esclarecimentos não é um relatório que vai resolver esse problema eu faço um apelo a vossa excelência para que nós possamos ter conhecimento da realidade da pandemia no estado ok vamos providenciar isso deputado esse é o nosso papel presidente ok vamos encaminhar nesse sentido deputado Adolfo Brito desisto deputado Adolfo Brito deputado Eduardo Loneiro por sessão deputado Luiz Marenco deputado Luiz Marenco se encontra deputado Luiz Marenco na sequência deputado Luiz Henrique Viana a palavra a sua disposição pelo tempo regimental de três minutos senhor presidente senhores deputados também todos aqueles que nos assistem não resta dúvida de que a transparência é importantíssima e que nós devemos estar a par de tudo que o governo faz tem feito e tem demonstrado não há dúvida também isso tem sido notícia no Brasil inteiro que o Rio Grande do Sul tem tido uma das melhores apresentações de transparência no que se refere inclusive às medidas e ao combate ao coronavírus o deputado Pepe falava aí de recursos recebidos pelo Estado e não aplicados é um administrador competente prefeito de Caxias ministro deputado e sabe muito bem que não se gasta o dinheiro recebido todo ao mesmo tempo e eu dizia que o Rio Grande do Sul tem sido exemplo no planejamento e na efetivação do que tem planejado com relação ao combate por isso tem sido referência no Brasil e também não se tem aqui apresentado o que tem se feito e o planejamento tem sido demonstrado a equipe de planejamento com a secretária que não é mais secretária ali a mim mas continua trabalhando junto com toda a equipe o secretário Cláudio Gastal o próprio governador a secretária da saúde Arita diariamente tem apresentado tanto o que tem se feito quanto o planejamento existente e com certeza tudo o que foi recebido e não se sabe até quando mas com certeza por um bom tempo deverá haver aplicação desses recursos porque o combate ao coronavírus e aos efeitos do coronavírus na saúde em todas as atividades não terminará agora e aplicar tudo o que se recebeu de recursos imediatamente com certeza seria uma prática muito maléfica para o combate porque não teríamos aí recursos para continuar o combate e para continuar esse trabalho que tem sido magnificamente conduzido pelo governo do estado do Rio Grande do Sul então devemos acompanhar devemos fiscalizar mas devemos ter aí um bom senso e o entendimento de que o que se recebe está sendo aplicado e vai ser aplicado ao longo do tempo que o planejamento estratégico e muito bem feito vai determinar ok obrigado deputado Luiz Henrique Viana inscrito agora deputado Luizio Clasman desisto deputado Clasman deputado Fernando Marrone direto de Pelotas a palavra está a sua discussão pelo tempo regimental de três minutos ambos direto de Pelotas boa tarde senhor presidente boa tarde senhor presidente senhoras e senhores deputados eu queria ocupar esse espaço aqui presidente para falar sobre os riscos do encerramento das atividades da CITEC é uma empresa pública pioneira no Rio Grande do Sul na área de semicondutores e componentes eletrônicos e só chegou no Rio Grande do Sul no início do século em função de uma articulação que teve entre prefeitura governo do estado a união as universidades os empresários do Rio Grande do Sul e um player internacional da Motorola só assim foi viabilizado foi uma disputa muito dura com São Paulo e só foi vencida por conta dessa articulação que teve no estado do Rio Grande do Sul posteriormente o projeto encantou o governo federal e a empresa ela foi encampada pela união que investiu na infraestrutura construindo assédios equipamentos de ponta e etc hoje o objetivo da CITEC nunca foi ser um player mundial público mas sim uma startup de desenvolvimento e indução da independência tecnológica do país esse modelo atraiu uma empresa coreana HTMIC no Sinos muito importante para o Rio Grande do Sul a concepção desse empreendimento ela não vem de um governo ou de outro ela data da década de 70 inclusive dos governos militares de um projeto estratégico a CITEC poderia hoje estar construindo componentes artefatos para ajudar no combate a coronavírus na educação na segurança na economia por isso que essa empresa ela oferece produtos de alta tecnologia e as demandas da sociedade evidentemente vão se acentuar nessa questão dos chips da microeletrônica etc é a única empresa na América Latina que tem projeto integrado de fabricação e o projeto de design dos seus produtos e também tem um capital intelectual hoje de certificação etc uma das empresas do mundo com certificação de chip de passaporte por exemplo fechar a CITEC pode ser considerado um erro estratégico e também um desperdício do dinheiro público que é uma empresa jovem ainda distante de atingir a sua maturidade considerando que o setor de atuação é a área de semicondutores uma área nova para nós aqui no Brasil então a decisão do governo federal distinguir a CITEC não tem nenhuma razoabilidade porque e essa desculpa de que não gera lucro ora o governo tem que fazer o Estado fez esse investimento com uma política de Estado que ultrapassou o governo do Fernando Henrique Fernando Collor governos do Lula e da Dilma que chegou agora e está sendo tratada como simplesmente uma conta lá na na Secretaria então essa medida é totalmente desrazual não tem nenhuma razoabilidade é preciso que a nossa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul forme opinião que defenda a nossa CITEC o governo do Estado fez uma reunião com o Secretário Nacional de Ciência e Tecnologia mas esse tema de uma organização social não resolve porque nós vamos perder as patentes vamos perder a certificação dos produtos que já existem então é preciso que a nossa Assembleia junto com a nossa bancada federal junto com o governo que a gente faça um movimento forte para se manter a CITEC que é uma empresa estratégica aqui para o nosso país para o Rio Grande do Sul para a América Latina muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Fernando Marrone que fez sua manifestação e vamos nessa linha também manter um contato com a bancada gaúcha com o coordenador enfim no sentido de intensificar e ver as possibilidades e as necessidades e o que está ao alcance nesse sentido a deputada Sofia que já fez também contato conosco nessa mesma linha então vamos vamos sim levar adiante em conjunto com a bancada federal que é importante também nessa nessa mobilização Obrigado Encerrado o período das comunicações parlamentares terminado esse esse período vamos finalizando a nossa sessão antes convocando os senhores e senhoras deputados parlamentares para a sessão extraordinária virtual do dia 1º de julho do Corrente próxima quarta-feira da semana que vem agradecendo mais uma vez a todos os deputados as equipes de trabalho aqui da presidência todos que nos acompanharam pela TV Assembleia pelos demais canais de comunicação virtuais muito obrigado a todos colegas deputados uma boa tarde de quarta-feira uma boa semana a todos que Deus nos abençoe um abraço a todos e aí o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto